A pessoal da Rede Latina Sate, que retransmite o programa Papo de Boteco, também o Luiz Wagner Machado, da Rádio e Rede Nova Viamão Web. Estamos, então, como eu disse, começando mais um Papo de Boteco na lida de todos nós. Muito futebol e a gente vai tocando. Alex! Muito boa noite, Léo. Boa noite, Valério. Boa noite ao Celso Broda. Boa noite especial a todos os nossos ouvintes. Mais uma noite de frio, uma chuvinha fraca. Vamos falar muito futebol. Decisões hoje, decisões de campeonato. Muito bom, bastante assunto hoje. Fórmula 1 só no próximo domingo. Isso aí, Valério. Boa noite, Léo, Alex, Celso Broda, amigo Luiz Wagner Machado, amigos da Latina Sate. Muitos assuntos realmente a se tratar. Caiu o Codê e a herança que ele deixou foi bem catastrófica, assim como a herança que o Diniz deixou lá para o Fluminense também foi bem catastrófica. Então, vamos ver aí o que o longo do programa vai demonstrar as nossas teses. Perfeito, perfeito, perfeito. O Luiz Wagner está dizendo aqui que está picotando um pouco, talvez seja lá no Broda, né? No streaming. Mas é, mas nós estamos com um ruído aqui muito estranho aqui. Mas vamos tocando. Vamos tocando. Vamos tocando. Bom, hoje nós temos aí a final da Copa América entre Argentina e Colômbia. Às 21 horas começa, a gente vai estar aí no programa, a gente vai dar uma acompanhada aí, né? Eu vou dar uma ouvida, eu vou dar uma ouvida no rádio aqui, porque o Broda está dizendo que está tudo certo. Eu vou botar no aplicativo para ver aqui. Tá, bota aí. Aí tu desliga o teu áudio aí. Isso. É, Valério, agora tu desligou, sumiu o ruído, Valério. É aí. Não sei bom, o Alex também. Liga o teu, Alex. É, não, é lá no Valério o ruído mesmo. Valério desligou o áudio lá e ficou perfeito o som. Ó, mas lá na rádio, mesmo com o meu áudio, que eu estava ouvindo a minha voz, né? Lá não tem ruído nenhum. Então, é só para nós aqui. Tá ouvindo o ruído, Alex? Tô, tô escutando também. Tá bem forte, é. Mas se não tá saindo na rádio, tá ótimo. Então, Luiz Wagner, dá uma olhadinha aí, que o Broda disse que não tá picotando lá. É... Reinicia o teu equipamento aí, amigo Luiz Wagner, pra ver se não é aí. Tá bom ou não? Ó, então tá. Copa América, então, conforme a gente já falou, é... Nós tivemos aí... Incrível, né? Nós tivemos... É... Cadê o jogo da... Canadá e Uruguai? Canadá e Uruguai empataram em 2x2. O Uruguai ganhou nos pênaltis e a Argentina detonou o Panamá, né? Parece que foi... Eu tô sem a... O jogo aqui sumiu da Argentina. O Panamá, né? O Canadá, perdão. A Argentina detonou o Canadá. 2x0. O... Pois é, o Uruguai fez o terceiro lugar. Isso. Fez o terceiro lugar. Nos pênaltis, né? É, com o Canadá. E... É uma disputa desnecessária, né? Lá na Europa, inclusive, eles já tiraram esse terceiro e quarto lugar. Porque... Por alguns motivos, né? Primeiro que havia o desinteresse dos torcedores em assistir essa partida tendo em vista que os clubes vinham de uma desclassificação. Então, vinham a torcida desmotivada, né? Pra aquele... O jogo de terceiro e quarto. E segundo que também pra preservar os jogadores porque eles vêm na Copa América... Na Eurocopa em fim de temporada, né? Porque é depois que termina a temporada que acontece a Eurocopa lá. Os jogadores já vêm desgastados e aí esses quartos... E estão nas férias, né? Isso. E estão nas férias. Isso. Para os jogadores que atuam lá na Europa e a maioria das seleções da Europa os jogadores atuam lá na Europa mesmo, né? Um ou outro que atua na Arábia, eu acho. Ou nos Estados Unidos. Que nem um ou outro, né? Mas esses jogadores, eles já vêm de um cansaço. Então, esse terceiro e quarto lugar ele é dispensado lá já desde os anos 80, se não me engano. E aqui no... na... na... sul-americana, né? Ainda existe, né? Essa disputa de terceiro e quarto lugar. Então, o Canadá acabou ficando aí, né? Com a terceira colocação que não vale absolutamente nada, né? Porque quem é que conta na história que foi terceiro lugar na Copa América? Então, eu acho que já está na hora, né? Canadá não. Canadá não. O Uruguai ficou com o terceiro. Pois é, o Uruguai ficou no terceiro lugar e quem é que conta na história, né? Que existe terceiro lugar na Copa América. Ninguém conta. Alguém sabe aí quem foi o último terceiro lugar da Copa América, né? Então, não vai nem para a história não haveria necessidade a não ser por uma questão comercial que a sul-americana vende jogos, né? Quanto mais jogos maior eu acho que é o valor do... do patrotismo, sei lá. Acho que é mais ou menos por aí. É. Bom, a gente vai acompanhando aí pelo menos o primeiro tempo, né? A gente vai acompanhar Argentina e Colômbia e no segundo tempo aí a gente já vai estar vendo na televisão ao vivo aqui, né? Sim. Tá bom. Ao vivo que terminou o programa, né? É isso que eu quis dizer. Eu vou acompanhar aqui na TV. Celso Broda disse que tem algum telefone interferindo no áudio. Eu não sei se tem algum aí, porque... Não. Eu aqui não tem. Eu tô escutando também. Eu tô escutando um som abaixo, principalmente quando entra os teus ruídos aí, Valerio. Não sei se há alguma coisa aí na tua... na tua rede. Agora, por exemplo, não tem nada. Agora tá ok. O Celso Calixto... Às vezes fica... Às vezes fica muito forte esse ruído aí. Mas vamos tocando. Aqui também não tem celular. Eu acho que o Alex também... Mas não tem nada agora, tá bom? Agora não. Agora tá bom. É, então, de repente, não tem nada mesmo. Já o que tinha sumiu. O Celso Calixto... Boa noite, amigos... Meus amigos da Melhor Comunicação. Tem ruído. Tem uma reco na linha. É, exatamente, exatamente. Mas o Broda já disse que melhorou lá, né? O Broda já disse que melhorou lá. Tá. A Cristiane Lopes... Tenha... Ótimo programa na Escuta. Eu e minha mãe. Alô, meu sobrinho Matheus do Inter. Minha mãe Dalva tava de aniversário. Ontem. Esse friozinho tá ruim. Show, amigos. Tá ruim o som, acho que ela quer dizer. É, pode ser. E a Cristiane Lopes, que estava de aniversário também, essa semana. Celso Calixto já tá melhor. Tá ótimo. É, melhorou. A Cristiane teve de aniversário essa semana. Parabéns também. Parabéns pra dona Dalva. Faz aniversário próximo, então. Isso aí. Bom, acho que o Luizito, né? Foi premiado aí com um gol que ele fez. Embora, como a gente disse, não tem muito valor, né? Mas teve o valor de levar a partida para os pênaltis, porque o Uruguai estava sendo eliminado do terceiro lugar também, né? Estava perdendo o terceiro lugar. Pro Canadá. E no finzinho, e no finzinho, o Luizito Soares, que não é titular da seleção, acabou fazendo o gol e foi ovacionado lá pelos companheiros, porque levou a disputa para os pênaltis. E nos pênaltis ele bateu e fez também, né? Então, encerra, não diria com chave de ouro, mas com chave de prata a sua participação na seleção. De bronze. De bronze, é. De bronze. É isso aí. Bueno, então vamos lá. É um galceão. Sinistro Leão, mas quanto tempo, meu amigo. Grandes amigos, um forte abraço. Quanto tempo, Sinistro Leão, grande músico, Galdério aqui da nossa terra. Bota pra nós aí o que tu anda fazendo, quando é que tem baile com a animação de vocês. É, o Sinistro, eu acho que até tem um programa aí pelo Facebook, eu não sei se em alguma rádio, né? Mas eu não tenho certeza, eu já vi qualquer coisa assim ali no Face, já me passou na minha timeline. Nos bota aí, então. Olha aí, ó. Quem vem lá. Olha aí, rapaz. Tá frio aí, Dicaleiros. Aqui tá o Dicaleiros, boa noite, amigos. Grande Dicaleiros. Boa noite. Tá frio, tá frio. Pra lá não, né? Pra lá não. É. Ontem, amigos, foi a Cristiane Lopes, que é o aniversário. Aniversário dela ou da mãe? Agora... Não, acho que dela, né? É, o dela foi ontem. É, o dela. Então tá. Luiz Wagner... Vamos lá. Tá ok isso agora, tá? Perfeito. Série D, que é nada, calor, calor, que é pra lá, é calor, calor. Não adianta. Pera aí, é bom, Carlinhos. Tá bom. É. Calor, tu vai ver o Fortaleza e o Bahia levando aí. É. Tá difícil. O... Cadê o Carlinhos? O Carlinhos é o seguinte, né, o Dicaleiros. Com este frio aí, ele que já é um senhor idoso, né, Léo Marques? Muito idoso. E aí, então, ele se recolhe mais cedo, né, no inverno. Essa hora, ele já deve estar debaixo das cobertas, com edredom e outras coisitas mais. Até aquelas toquinhas de pompom na cabeça, lá, ele dorme com tudo isso, pijama, toquinha, meia. Cirola, cirula e tal, né? Cirola. Coisa é velho, coisa é velho. Respeito o Bahia, rapaz, diz ele, o Dicaleiros lá. Então, tá. Tá no G4, é verdade, velho. É, mas é... Eu acho que... Vocês estão num lugar que não é de vocês, viu, de... Ontem tropeçou, né? É, em casa, né? Vocês estão guardando lugar aí pra alguém, o Dicaleiros. Mas que bom que o Bahia conseguisse, né? Que bom que o Bahia conseguisse se manter lá na parte de cima da tabela, pra termos um clube de futebol. E não só o Fortaleza, né, na Copa Libertadores. Na Libertadores, isso mesmo. A Cristiane esclarece que era aniversário dela mesmo. Meu, amigos, beijos. Perfeito, Cristiane. Ah, o Edson Tertarola hoje fazendo mais uma carnezinha lá, né? Ah! Bem bonita. Estava bonita. Boa noite, amigos. Um bom programa pra todos nós e uma ótima semana. Já falando em futebol, foi terror pra uns que posso dizer sorte pra nós. Porque é só pegar um time um pouquinho mais forte e sairemos da Copa do Brasil. Aí sim cairá a estátua. Abraço a todos. É, pra nós foi terror. Nós vamos falar depois. Mas eu, domingo passado, eu já tinha anunciado que o Inter não passaria do Juventude. E o Grêmio passaria pelo Atlético Paranaense. Não. Pelo... Lá do time do Sejanos. Operário. O Operário, é. O time do Sejanos. Ontem foi com a defesa da reserva. Ele deve estar falando do Bahia, né? É, mas viu só, Diacaneiros. Viu só. Ah, ontem tu foi com a defesa da reserva e já perdeu. É porque não tem grupo, né, o Diacaneiros. É um... É uma equipe titular boa, né? Mas não tem grupo. Não adianta. Verdade. O... O... O Diacaneiros, o Juventude deu um baile, hein? Tem que ver isso aí, viu? É, não vi esse baile aí, viu? O... O... Alguém tá batendo colher aí. No prato. É, o Diacaneiros... Ah, tá mexendo o copo. Ah, tá mexendo o copo. Cafézinho, né? Cafézinho. Ah, tá, tá. Tá bom, tá bom. Viu, Diacaneiros? Eu não vi esse baile aí, tá? O jogo foi empate e o Inter perdeu um pênalti. Então, não vi tanto baile assim, não, tá? É que a herança que o Inter traz aí do Cudê realmente dificulta. Nós vamos falar desse... Desse pênalti do outro pênalti, né, Cui? Quase que perde dois. Vai vir aí uma galera aí nessa janela. Pra quem? Pro Bahia, né? Ah, pro Bahia. Pra nós, não. E o Sinistro tem um podcast. Ah, eu sabia, olha aí, ó. Podcast sem tramela. Todas as quintas-feiras, às 20 horas, direto pelo Facebook. Sinistro Leão, bate-papo descontraído com artistas da nossa região. Abraço, amigos. Então, todas as quintas-feiras, às 20 horas, vou te acompanhar agora, quinta-feira, ô Sinistro. Maravilha. Facebook do Sinistro, é isso aí. Isso, tá aí. Roberto, teu boa noite, Roberto Soares. Boa noite, presidente Léo Marques. Boa noite, Valério Cordeiro. Boa noite, Alex. Boa noite a todos os ouvintes da Rádio Santa Isabel. Programa Papo de Boteco. Que já temos encontros marcados todos os domingos nesse mesmo horário. Infelizmente, alguns felizes e alguns tristes com os resultados que vamos comentar hoje aqui. Mas eu também estou muito feliz, ô Valério, e tu, que acompanha muito aí vocês, que nos acompanham muito pela parte da cultura do carnaval. Estou muito feliz, porque essa semana renovamos o contrato com a Bambas da Orgia. Então, estaremos já prontos para o carnaval de 2025, né? Como diretores de Harmonia Geral, eu, Roberto Soares, e o meu amigo e parceiro, Cláudio Gomes, o Sadol. Então, estamos contratados, nós assinamos contratinho novo. Já, ô Valério, viu? Foi só o Cordeiro, foi só o Cordeiro que as coisas já começaram a funcionar aqui. Isso. Mas o Bambas é o seguinte, ô Roberto, o Bambas, para ser bom mesmo, para ser bom mesmo, ele tinha que trocar o azul pelo vermelho, ô Roberto. Ah, não. Um não existe sem o outro, um não vive sem o outro, né? Isso é o custoso da competição, né, ô Valério? É, eu quero te dizer que vou te secar, Roberto Soares. Vou te secar. Faço parte do jogo. Tu pode continuar torcendo para o teu internacional e pode também sair dos Bambas da Orgia lá com nós. Imperadores, ô Roberto, imperadores, imperadores. Mas eu tenho outro recadinho também importante aí. Não tem como negociar esse passe aí para ir lá para o Imperadores, ô Roberto? Não, eu já passei pela Imperadores, hoje eu sou filho adotivo de Bambas da Orgia. Ah, mas o Roger é gremista, mas talvez vá para o Inter, hein, ô Roberto? É profissional, né? Mas eu tenho outro recadinho importante também, assim como todos, ô Valério Cordeira e o presidente Léo Marques. Amanhã, segunda-feira, às 20h, às 19h30, até às 20h30, eu serei um dos entrevistados numa rádio lá do Uruguai. Vamos falar um pouco do Carnaval, um pouco das escolas, um pouco desse mundo todo aí, do samba aí, para uma rádio lá do Uruguai. A convite do meu amigo, grande amigo que esteve aqui em Porto Alegre, lá de Montevidéu, é o Miguel Silva. Então, estaremos lá. Eu vou colocar depois no Facebook, nas redes sociais, aí o local direitinho. Amanhã vai acontecer essa entrevista na rádio RD, sei lá. É, eu... 19h30. Hein, Roberto? Que maravilha. Apesar de ter um nome brasileiro aí, né, Miguel Silva, é uruguaio? Uruguaio, uruguaio, meu amigo Miguel. Uruguaio, xô. Mas já tem esse lugar no Uruguai, é, Roberto? Ah, conhece, conhece, conhece bastante lá. Não, os Silvas já foram para lá também, porque antigamente... Já invadiram, já invadiram, né? Se não me falha a memória, o Uruguai teve um bom jogador, né, com esse nome, né, com esse sobrenome, né? Agora eu não estou recordado, mas jogou no Pearol também, se não me engano, uma coisa assim. É, e o... Porque o... O brasileiro aqui tem até aquela música, era só mais um Silva, né? De quem é aquela música? Era só mais um Silva. É, né? Não sei se... Mas ele não é o pensador. E lá tem as Murgas, né, meu amigo? Roberto, até as Murgas, eu participei lá em Trinidad Flores, que é entre Ribeiro e Montevidéu, participei de carnaval lá, de algumas... Participei de carnaval lá, de... com algumas Murgas lá. Olha aí, viu? Tá, mas o meu amigo Léo Marques, presidente, explica aí o que é Murgas, né? É a escola de samba lá do Uruguai, é... Vão botar assim 15, 20 pessoas lá, ali no interior, claro, Montevidéu deve ter mais. 15, 20 pessoas dando a volta na praça com bombo, com tambor, com fantasias, nada organizado. É claro que isso faz muito... Então é bloco. Hoje... Como se fosse um bloco. É, bloco, é. Hoje, hoje, não está mais organizado, né? O que tem muito mais candomblé, né, meu presidente? Ah? Candomblé. Sim, sim, mas na época era Murgas, né? Agora, claro, agora está mais organizado. Aí, é verdade... É verdade que tu que montou essa Murgas aqui no Pinhal, aqui do Bloco das Virgens, Léo Marques? Não, o Bloco das Virgens... O Bloco das Virgens já é muito antigo, mas eu participei muito, eu tenho fotografia. Eu agora faço três anos que eu não saio no Bloco das Virgens, mas eu saio uns dez anos. Não, três anos? Não, ela é uma... Que eu não... Que eu não participo, sim. Não, três anos. Que isso, cara. Muito mais, não, mas... Não, não, que eu não participo, não. Eu ainda participei uns tempos atrás, aí. E lá na posada da minha cunhada, lá na Cidreira, ali na Divisa, né? Pinheira, entre Pinhal e Cidreira, ali, meu velho, a Neiva e a sobrinha dela maquiavam os homens todos. Inclusive, vinha homem de tudo que é lugar aí pra ser maquiado, pra sair no Bloco das Virgens. Tudo fantasiado de mulher. Que coisa boa. Já vi, Léo. Tá louco. O Carnaval, ali... Ali era muito bom. É muito lindo, maravilhoso. Então tá, vamos adiante lá, gente. Vamos adiante. A série B tem notícias ótimas. Fala, meu amigo Alex. Não, eu acho que o Roberto, falando, o Dario Silva era muito bom jogador. Ah, viu, eu sabia que alguém... Eu fui lá buscar. Não, 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 não sei se é o mesmo. Alejandro Daniel Silva Gonzalez, 4 de setembro de 1989, é um futebolista uruguaio, atualmente jogando pelo Libertar. É, mas eu lembro do Dario Silva mesmo. Ah, então tá, então tem outro Silva lá, o Silva já se expandiu lá, viu. Mas, ô, 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 Roberto. Esse, 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 esse bloco das virgens tem lá no Uruguai também? Não. Das virgens? É. No Uruguai tem de tudo. Eu fiquei assim, ó, apaixonado pelo Uruguai, primeiro ano que a gente foi pra lá. Ah, vamos sair lá numa escola de um grande amigo meu também, Walter Hernandes, que é nosso ouvinte assíduo aqui do Papo de Boteco, né, o Walter Hernandes. Então ele tinha uma, este morou no Brasil, morou em Porto Alegre, né, na Cidade Baixa, e ele tinha uma, fundou uma escola lá com o nome de Imperadores, né, e a gente foi sair lá com ele. Ah, vocês acreditam que o meu neto, com três meses de idade, já, de existência, já estava no Uruguai. Eu levei quase 50 anos pra conhecer o Uruguai, o país fora, fora do Brasil. Não, eu conheço o Uruguai desde novo, até porque o meu pai era de Santana, do Livramento, e a gente ia... Não, agora meu neto, sim, meu neto já conhece, né? E a gente, desde Piá, a gente ia pra Livramento, enquanto o meu avô era vivo, e a minha tia morava lá, e depois veio pra cá, também já faleceu. Então, a gente, em seguida, eu estava no Uruguai, aquele, aquela Avenida Brasil, lá no Uruguai, tomar um choppezinho, sentado na calçada, aquele choppe maravilhoso do Uruguai, coisa bem boa. Mas, então, é isso, o Dario Silva, dez anos após ter a perna amputada, o Uruguai abandona a... Abandona o esporte por opção. Ele era, deixa eu ver, 43 anos, ele era, como é que se diz, jornalista ou comentarista da UOL, lá no Uruguai. Dario Silva, é isso mesmo, Alex? Dario Silva! Esse aí é outra enciclopédia do futebol, né? Esse Alex sabe tudo, rapaz. Se quer saber alguma coisa, pergunta pro Alex aí, né? Esse sabe tudo. Alex é um profundo conhecedor aí, né? Ah, louco. E não sabe de Fórmula 1, né? Não, não, de futebol, ele sabe o nome de jogador. Ele tem camisa de todos os times da Série A, alguns da Série B, C, D, ele tem camiseta aí, né? Quer ver uma coisa? Pergunta a data... É, pergunta a data de nascimento do zagueiro Norton, do Inter, ele sabe. Grande, né? Mas essa aí você também sabe, né, Valéria? Essa é fácil. Gente, Série D do Campeonato Brasileiro, excelente notícia, excelentes notícias pro futebol gaúcho no grupo A8. Teve no meio da semana, quinta-feira, Brasil de Pelotas e Avenida, Brasil de Pelotas escolheu a Avenida por 4 a 0, mas mesmo assim não prejudicou a Avenida. Nós tivemos na 13ª rodada, Avenida 0, Ercílio Luz 0, Concórdia 1, Novo Hamburgo 1, Cianorte 1, Cascavel 1, Boa Barra 2 e Brasil de Pelotas 2. Primeiro, o Cianorte com 22, do Avenida com 19, mesmo perdendo pro Brasil de Pelotas. Se tivesse ganho do Brasil, era líder, né? Mas segundo, Avenida com 19, terceiro, Brasil de Pelotas com 18... Tá ali, né? E quarto, o Concórdia com 17, portanto, dois gaúchos hoje classificados. Faltando uma rodada. Faltando uma rodada, mas eu acho que o Avenida, deixa eu ver, o Avenida já está classificado. Porque quem pode chegar na pontuação do Avenida é o Barra de Santa Catarina, mas tem três vitórias apenas e o Avenida tem cinco. Então, o Avenida já está classificado. Isso. É, o Brasil de Pelotas, sem empatar, também está classificado porque ele tem cinco vitórias. O Avenida, o Barra só pode chegar a quatro. Então, o empate serve pro Brasil de Pelotas. Então, uma notícia boa. E o Barra, sexto, Novo Hamburgo com 15, ainda pode se classificar. Também subiu, até não vir aqui. Claro, ele... Não deu o jogo atrasado. O Novo Hamburgo, agora, ele precisa secar o Barra e o Concórdia. É interessante saber contra quem jogam esses clubes aí. Já vou, não, já vou dar a rodada. Sétimo, o Ercílio Luz com 15 e último, o Cascavel com 12. Esse ali... A próxima... Até o Ercílio Luz... Não, o Ercílio Luz está fora também pelo número de vitórias, né? Não, tem chance. Não, tem chance. Não. O Concórdia tem quatro vitórias. O Ercílio Luz tem duas. Mas o Concórdia tem 17. O Ercílio pode chegar a 18. Não. Passarinho. Não. O Ercílio... Ah, é, o Ercílio tem 15, é claro. O Cascavel é que está fora. Perdão. O Cascavel está fora. É. Ó, Cascavel e Avenida, lá no Olímpio Regional, quer dizer, a casa do Cascavel. O Novo Hamburgo pega o... Cascavel e quem? Barra. Cascavel e Avenida. Chance do Avenida assumir aí. Está classificado, né? Então, joga aí, eu acho que... Sangue doce. Mas o Cascavel também não tem mais nada para fazer, né? É. Novo Hamburgo joga com o Barra. É confronto direto para... Não, não é porque o Barra está fora. Não, não, mas é. Não, não, mas é. O Novo Hamburgo tem que... Não deixa de ser, mas se ganhar, ele não concorre com o Barra. Se ganhar. Ercílio Luz contra o Cianorte. Cianorte já está classificado. E Brasil de Pelotas e Concórdia. Bom, então, o Novo Hamburgo é Brasil de Pelotas desde pequenininho, né? Desde pequenininho. Pois é, e é no Bento Freitas, né? Olha aí. Brasil deu... Brasil deu uma arrancada boa. Brasil estava lá embaixo. E é uma vitória e um empate, já melhorou. Aliás... Brasil, né, Léo? Que não está classificado ainda. Ele precisa de pelo menos um ponto aí. Sim, ele precisa de um ponto. E olha a trajetória do Brasil de Pelotas, nos últimos cinco. Três vitórias, um empate e uma derrota. O Concórdia, que estamos cercando aí, teve lá uma vitória e um empate e uma derrota e três empates. Uma vitória, uma derrota e três empates. Não, duas derrotas, né? Duas derrotas e três empates. Nos últimos cinco? Não, não. Nos últimos cinco... Ah, bom, pode ser que ele tenha... É que teve jogo atrasado, então. Isso, né? Aqui está na tabela, é. Está bom. Então, tá, Nath. Vamos ver como é que fica a semana que vem, então. A décima quarta rodada vai ser domingo. Para todos os 16 horas. Vamos conjecturar aí, tá? Se o Concórdia empata com o Brasil de Pelotas. O Brasil está classificado. Tranquilo. Tá, e o Concórdia vai a... Vai a 18. E fica o alcance do Novo Hamburgo? Fica o alcance do Novo Hamburgo. Só que ele tem quatro vitórias. Continua com as quatro vitórias e o saldo é dois. O Novo Hamburgo iria se ganhando para quatro vitórias. O saldo é menos dois. Então, teria que fazer uma goleadinha. Empate do Concórdia fica ruim para o Novo Hamburgo. Teria que fazer quatro a zero. Quatro gols. É. De diferença. difícil. E ainda tem o Barra nesse meio, né? Sim. Que também pode... O Barra joga contra... Ah, o Barra joga contra o próprio Novo Hamburgo. Quer dizer... É. O Novo Hamburgo teria ganhado o Barra de quatro a zero se o Concórdia empatar. Se o Concórdia perder, vitória simples do Novo Hamburgo classifica o Novo Hamburgo. Sim. É, então tem que mandar um dinheirinho para Pelotas, né? O que fazer, o quê? Ah, sem dúvida, né? Paty, a pessoa que maravilha. Os três gaúchos classificados. É. E o engraçado é que o Pelotas, nessa semana, foi notícia nas páginas policiais, né? Que a diretoria lá do Pelotas teve um ex-presidente e um outro dirigente investigado aí por desvio de valores, que recebiam valores para fugir das ações trabalhistas, porque os valores eram penhorados se entrassem na conta do Brasil de Pelotas direto. As contas estavam penhoradas, então os contratos eram firmados para pagamentos direto na conta do presidente e do CEO do clube. Só que eles não devolviam a integralidade dos valores, segundo a investigação aí do Ministério Público, que foi acionado pela atual diretoria. Quer dizer, lá no Brasil de Pelotas também os caras não passam a mão por cima, né? Tem clube que não passa a mão, né? Aqui na capital tem clube que passa a mão por cima e ainda brigo, né? É. Até uns chequezinhos andaram sumindo aí, né? É verdade. Che, rapidamente aqui, ó. Grupo A1, já classificado. Manauara com 31, Porto Velho com 25, Princesa de Solimões com 22. O Manaus é o quarto com 21, mas não está classificado ainda porque o trem pode ultrapassá-lo aí, mas também tem saldo de volta, tem que tirar três saldo de volta. Caso o Manaus perca, o Manaus empatando já está classificado. Então, nesse grupo já tem três classificados. No grupo A2, Maranhão com 24 já está classificado. O Altos, Altos, hein? Com 21 já está classificado. Aí tem River, Cometá, nunca ouvi falar. Tocantinópolis, esses três brigando por duas vagas. No A3, o 13 da Paraíba já está classificado. O Iguatu já está classificado. E o América do Rio Grande do Norte também já está classificado. Souza, Atlético do Ceará e Santa Cruz de Natal brigam por uma vaga só. No A4, Itabaiana com 26 classificado. Retro com 23 classificado. CSA, Jacuipense, Asa, Juazerense brigam por duas vagas. Mas está mais ainda para o CSC. CSC. Está mais para o CSC e para o Jacuipense, visto que estão bem na frente. Grupo A5, Brasiliense 29, Anápolis 25, já classificado. Não, já tem os quatro classificados. Misto com 21 e o Crack com 21. Até o Crack classificado. O quinto colocado é o Iporá com 17. Não alcança nenhum deles. Então, esse aí já fechou os quatro classificados. No A6, Nova Iguaçu com 28, Itabuna 24 e Portuguesa do Rio de Janeiro, 22 já classificados. Serra e Real Noroeste, 18 e 17 pontos. Brigam por uma vaguinha só. E no A7, Maringá com 29 e Inter de Limeira com 23, já classificado. Costa Rica com 20, Santo André com 20, Água Santa com 19, brigam por duas vagas. E o grupo A8 foi o nosso, que a gente já falou aí que até o sétimo colocado tem chance de classificar se a Norte e a Avenida já classificados. Então, um representante certo do Rio Grande do Sul na próxima fase nós temos. Tá bom, Anó? Alguma coisa de Série D? Não, é surpreendente a campanha do Avenida, né? É um clube que no Gauchão, o Gauchão esteve até brigando para não cair. Eu não sei, até se não foi rebaixado, eu não lembro. Talvez o Alex lembre, hein? Não sei se... Eu não lembro também. Não me lembro quem foram os rebaixados no Gauchão, né? Mas o Avenida esteve ali na briga. E agora, surpreendentemente, faz uma excelente campanha, né? Não sei o que aconteceu aí, que tá fazendo essa excelente campanha, mudando da água pro vinho. Porque ele tá pegando clubes aí importantes do cenário do sul do futebol. Inclusive, times de empresários aí. Eu acho que algum trabalho foi feito lá no Avenida que tá fazendo essa campanha. Que eu, sinceramente, não esperava. Apostava minhas fichas aí no Brasil de Pelopas até. E nem tanto no Avenida. E até primeiro no Novo Hamburgo do que no Avenida. Porque o Novo Hamburgo também foi mal no Gauchão, né? Mas, mesmo assim, teria... O Novo Hamburgo já tem mais tradição de Série D. Já havia jogado Série D e tudo. E eu apostava mais no Novo Hamburgo. O Avenida não. Santa Cruz e Novo Hamburgo foram rebaixados no Gauchão 2024. Então, o Avenida... Santa Cruz e... E Novo Hamburgo. Tu vê, o Novo Hamburgo ainda faz uma campanha razoável aí na Série D. Mano, é verdade. Então tá. Série B é isso, Tom. Ô, Léo, a gente não falou da Eurocopa, né? Não, mas pode, se tá aberto aí, pode falar. É, a Eurocopa que tivemos é uma grande final, né? A Espanha acabou ganhando da Inglaterra 2x1. O menino, né? Oi, Arzabal. Acabou fazendo o segundo gol, dando o título, depois do Palmer ter empatado pra Inglaterra, quando a França... A Espanha vinha... Feito o primeiro gol no finzinho do primeiro tempo ali, não, início do segundo, né? Comecinho do segundo, com o Williams. 2x1 pra Espanha, mais uma vez a Espanha aí com o título da Eurocopa. E interessante que é um time muito jovem, né? Da Espanha. A maioria desses jogadores foram vice-campeões na última Olimpíada para o Brasil. O Brasil que foi campeão, né? Lá naquela Olimpíada. que agora a gente vê aí uma Espanha bem armada, com, inclusive, acho que o mesmo treinador, que está botando essa galera, essa gurizada, para jogar. E, diferente dos nossos jovens aqui, eles estão representando bem a sua seleção. Eu lembro que aqui no Brasil nós tínhamos vários jogadores aí, né? O Antony, não sei se lembram, né? Antony, o Richarlison, o Matheus Cunha, o Rafinha, o próprio Douglas Luiz, né? O Arana, são jogadores que estavam naquela seleção que foi campeã em cima da Espanha. E hoje, na seleção brasileira, não conseguem desempenhar, não, pelo menos, a ponto de que a gente tinha de expectativa. E na Espanha, não, né? Na Espanha, esses jogadores estão desenvolvendo. E isso é uma questão, assim, que a Espanha está formando um grupo por longo tempo, né? Nós teremos ali a Espanha forte, provavelmente, pelas próximas três ou quatro Copas do Mundo. com essa gurizada aí que está jogando uma bola muito bacana, né? Eu hoje vi o jogo da Espanha com a Inglaterra e o Márcio até comentou lá no grupo, né? Que a Inglaterra não atacava de jeito nenhum, né? Que é um time covarde mesmo, né? Ele não ataca. A Inglaterra joga por uma bola. Ele até citou um outro colega nosso aí com toda a razão, né? Também. Ele até é covarde conforme um colega nosso que só aparece quando o grego ganha, né? É, mas a Inglaterra não sai de trás de jeito nenhum e sempre ficam três, quatro, cinco jogadores e eles atacam no contra-ataque fizeram o gol no contra-ataque numa bela trama, inclusive, né? Uma bola pelo lado direito ali que foi atrasado o jogador fez o pivô e o atacante veio e bateu de esquerda no canto fazendo aquele empate mas é uma seleção que não se expõe, né? E toma poucos gols e por isso mais um mérito aí pra Espanha de ter feito dois gols em cima dessa bem postada Inglaterra A Inglaterra nunca ganhou a Eurocopa vai permanecer sem ganhar Vai continuar sem ganhar Vai continuar sem ganhar, né? Então... A Inglaterra foi campeã mundial em casa em 66 com gol até hoje discutível que a bola não entrou, né? Bateu no travessão e saiu e eles... E o juiz deu o gol ficou o único campeonato na Inglaterra internacional Os ingleses que inventaram o futebol mas quem a destruiu foi o resto do mundo, né? Porque com eles... E eu achei estranho porque o time da Inglaterra tem lá a sua Premier League, né? Que é famosíssima, né? A Premier League tem uma seleção de jogadores lá na Inglaterra que jogam Agora, eu não sei se não é por conta também disso, né? Que é muito jogador de empresário e eu não sei se daí não fica um pouco frio os jogadores com relação a sua... É... Seu patriotismo porque eu não vi a Inglaterra guerreando que nem a Espanha, né? A Espanha é um país muito mais sanguíneo em termos de futebol do que a Inglaterra Inclusive, hoje eu vi um lance lá que um jogador lá da da Inglaterra alisando até o da Espanha coisa que praticamente não se vê isso aí, né? No futebol mundial, né? Os jogadores adversários mas não lá, um fazendo carinho no outro, tudo Eu acho que a Inglaterra perdeu um pouquinho assim a sua identidade de futebol e está basicamente apostando na técnica e na tática principalmente na tática e... Mas bom, é mais do que isso, né? Tem que querer tem que ter o gano e às vezes que nem a gente teve exemplo aqui, né? Nem sempre o time melhor tecnicamente vence porque o outro às vezes tem mais vontade E foi assim que eu vi a Espanha e Inglaterra hoje merecido o título da Espanha e acho que vem forte aí pra Copa do Mundo a seleção da Espanha Eu vou pegar um gancho aí do Valério aí quando ele fala em frieza quando ele fala em frieza eu venho assistindo alguns jogos da Espanha não só esse da final de hoje, né? Mas eu venho assistindo alguns jogos da Espanha Valério Alex presidente Léo Márcio e percebo a frieza que tem esse time da Espanha hoje mesmo a gente a gente acompanhou que a Inglaterra chegou e a Inglaterra é um time assim, ó que ela é soberana no momento em que ela está no seu domínio é assim que eu vejo o futebol da Inglaterra no momento em que ela está no domínio ela toma conta ela toma conta do adversário e se o adversário for muito afoito muito afobado não tiver uma certa tranquilidade que não é o caso da Espanha acaba até sofrendo uma goleada né? Mas a Espanha ela vem jogando assim, Valério e outra coisa que eu admiro na Espanha de hoje é a paciência que eles estão tendo com os jovens que estão sendo lançados esse menino aí o Yamal aquele outro lá na esquerda o Williams né? São todos jovens e olha o que joga aquele Rodrigo aquilo joga muito tanto é que ele terminou o primeiro time ele ficou no vestiário né? que ele sentiu uma lesão né? Surpresa até né? Exatamente ele joga muito ele é o pensador ele é sabe? ele é o maestro do time e isso eu acho que falta um pouquinho no futebol de hoje do Brasil e muitos clubes não falo só em seleção brasileira muitos clubes nossos aqui no internacional mesmo o Grêmio também todos tem que sabe serve desse exemplo que a gente está colocando de que tu pode lançar os jovens tu tem que ter um pouquinho de paciência e coloca os jovens junto com com os mais experientes porque daqui um pouco mais é ele que vai ser esse mais experiente entendeu? então não se tu botar 11 jogadores jovens a coisa e aí não dá certo como não está dando na seleção a torcida vai cair de pau na cabeça do moleque eu acho que não é isso eu acho que tem que ter um pouquinho de paciência tanto no lançamento como na preparar o jogador esse menino aí entrou estava na seleção com 16 anos ontem completou 17 anos entendeu? então é isso que eu chamo de paciência e olha a bola que ele que ele assistência que ele dá para o primeiro gol da Espanha entendeu? ele consegue se livrar de dois ou três não lembro agora bem a jogada mas de dois ou três jogadores que vieram fechar ele e ele com a habilidade dele livrou-se e levantou a cabeça e viu que o que o colega dele estava em condições e fez aquela assistência esse jogo ele jogou bem toda tu dá mais tranquilidade para a cabeça dos jovens se tiver um mais experiente ali junto com ele isso dá segurança para ele isso dá liberdade para ele jogar e não é como nós temos nós temos colocando os jovens para decidir nossos jogos olha o Internacional fez com aquele menino agora não me recordo o nome dele botou o pênalti para o menino bater na decisão pô torcida é causa de pau em cima do rapaz entendeu? não foi o Estêla eu acho que nós mas esse último esse último que bateu o pênalti ele pediu para cair na desgraça porque bater pênalti daquele jeito que ele bateu eu achei que ele estava falando do Robert já é o moleque que está rodourado eu falo dessa gurizada que está subindo da base está começando o profissional eu acho que tudo que dá mais cancha mais tempo de minutagem deixar o moleque se desfazer seguro eu acho que aí sim olha quantos jogadores hoje hoje nós citamos né e com muito orgulho que Ronaldinho Gaúcho foi um dos maiores jogadores do mundo né mas olha quando ele surgiu ele jogou no meio do no meio de jogadores experientes que daqui um pouco mais ele já estava estourando é isso mas aí mas aí mas esse era fenômeno né é mesmo os não diferenciados tu tem que botar pra jogar porque às vezes o seguinte às vezes passa da hora e aí o cara acaba não vingando mesmo né porque é que nem a fruta né às vezes tu tem que colher a fruta no momento certo porque se tu deixar passar do tempo de amadurecimento tu acaba não aproveitando ela e a mesma coisa nos jogadores né se tu às vezes tu deixa passar o tempo e aí ele pula etapas porque ele quando vai entrar no time titular ele já passou da fase de aprender algumas coisas eu acho que também se desperdiça nesse ponto então o jogador ele tem que ser colocado no tempo certo e algumas frutas até são colhidas verdes e vão amadurecer na cesta de fruta e não no pé da árvore então os jogadores também eu acho que às vezes ele tem que amadurecer já jogando e não esperar ele ficar maduro pra botar pra jogar não e nós e nós aqui hoje nós estamos parece que nós estamos regredindo com o futebol por isso que está essa deficiência na dupla grenal vou usar a dupla grenal como exemplo está essa deficiência nós estamos apostando hoje no jogador de trinta e tantos anos que ele vai explodir com trinta e tantos anos enquanto nós estamos assistindo a uma copa da europa com com esse moleque aí o Yamal de 16 anos e os nossos garotos de base lá no sub 20 não podem ser aproveitados porque ainda estão muito novos muito só um pouquinho pelo amor de Deus é mas é aqui né olha o palmeiras por exemplo lançou o medico palmeiras é outro exemplo muito bem colocado tem outros agora né e o engraçado é o seguinte né não é só por uma questão esportiva porque o palmeiras ele tem jogadores suficientes para não precisar botar essa gurizada para jogar mas por uma questão de sobrevivência financeira que bota o jogador para vender mas aí a gestão a fase de vender é a fase de vender é essa não adianta tu pegar que nem o Daniel que foi virar ser titular no internacional aqui com 24 25 anos tu não vai vender esse jogador tu tem que botar ele para jogar com 16 17 no meio dos titulares para ele se destacar ou não se destacar mas tem que botar para jogar para poder vender numa idade que tu pega valores melhores agora o palmeiras vendeu o Hendrik e vai vender agora o Estêma provavelmente por uma Babilônia de novo vai vender eu acho que mais do que o Hendrik talvez mais do que o Hendrik esse me pareceu melhor do que o Hendrik quero pedir desculpa a vocês que apareceu algumas vezes aqui estou aproveitando o programa estou do lado do meu forno 3D aqui para caneca estou fazendo umas caneca que eu tenho que entregar essa semana e tem outro jogador lá o Palmeiras por exemplo lançou vida de empresário é isso aí tem outro jogador que o Palmeiras lançou e depois deu uma recuada porque parece que ele saiu um pouquinho da linha ali que é o John John o John tiraram ele para dar uma segurada aqui que tu saiu da linha e agora está lançando ele de novo para jogar então é isso tu bota para ver o que acontece agora aqui é um medo é uma covardia os caras botam o jogador faltando 10 minutos para terminar o jogo vai lá e resolve aí é óbvio que o guri não vai resolver e com o time perdendo com o time ganhando não bota os guri bota quando o time está perdendo para resolver que nem o Renato o Renato lá quando o time está ganhando ele bota o João Pedro Galvão aí ele diz que é para segurar o adversário lá a zaga quando o time está perdendo ele bota o Nato Fernandes aí vai lá e resolve como quem diz assim ó tá vendo eu botei mas não resolveu cara esse JP Galvão tirei o chapéu para ele pela humbridade do cara ele já que o Renato não me tira já que a direção não me manda embora eu vou sair eu não estou conseguindo jogar aqui a torcida não me quem aqui eu vou embora e eu estou prejudicando o time ele disse eu estou prejudicando o time cara pelo amor de Deus olha o tapa tapa nas fuças do treinador né cara pelo amor de Deus Zenilda Rezeite boa noite uma boa semana para todos boa noite Zenilda beijo para vocês todos aí coisa valeu mas esse homem foi esse homem foi corajoso vai vai o rapaz o Palmeiras é o Estevam né já está vendido para o Chelsea já está vendido só vai esperar fazer 18 então é isso isso olha aí já tem valores não há 17 anos ele já pode já pode assinar o contrato não pode assinar mas não pode ir né Roberto que nem o Ender que teve que esperar fechar os 18 para ir isso só vai agora então pode assinar o contrato mas não pode ir para lá tá bom ele não na realidade quem assina é o pai né isto é bom gente série C do Campeonato Brasileiro vamos ver se nós temos boas notícias né a série D foi surpreendente essa semana coisa boa décima terceira rodada da série C teve Atletic 2 Londrina 1 Botafogo Botafogo da Paraíba Botafogo da Paraíba 3 Concordia 3 Sampaio Correia 2 São José 0 Volta Redonda 1 São Bento 3 CSA 0 Floresta 1 Náutico 1 Figueirense 0 amanhã eles estão em andamento amanhã não ah esses dois estão em andamento amanhã tem não mas é é que assim ó é Náutico 3 Figueirense 0 tá ah é porque eu botei no início do programa ah que tristeza amanhã também tem a Ferroviária contra o Remo Caxias contra a Paracidense e o Ipiranga contra o Ferroviário primeiro colocado isso aí é lamentável né o Ipiranga jogou ontem já vai jogar amanhã de novo né pois é pois é Atlético e Clube 28 primeiro São Bernardo 27 segundo Volta Redonda 26 terceiro Botafogo da Paraíba 25 quarto Ferroviária 24 é o quinto Londrina o sexto com 20 Tom Bença é o sétimo com 19 Figueirense oitavo com 18 o Ipiranga vem logo abaixo da zona de classificação é o nono com 16 Remo décimo com 16 Náutico décimo primeiro com 16 CSA décimo segundo 14 Floresta décimo terceiro 13 ABC décimo quarto 13 Sampaio Correia 13 décimo quinto Confiança 13 décimo sexto na zona de rebaixamento Ferroviário com 11 Aparecidez com 10 Caxias com 6 ao décimo nono e o São José com 5 é o último o São José eu acho que já era tá porque ele já tem 12 partidas né ele tem ainda são 19 jogos faltam 7 partidas e eu acho muito difícil ele atingir aí uma pontuação pra escapar agora o Caxias tem 6 tem 6 pontos apenas mas ele tem 10 jogos apenas também então o Caxias me parece que ainda tem um pouquinho mais de chance o Caxias que agora tá treinado pelo pelo Thiago né pessoal treinador que era do Grêmio é isso isso e o Caxias que o Ipiranga sim o Ipiranga tem 9 partidas apenas né então ele tem com relação ao líder o Atletic ele tem 4 partidas a menos então e tá em nono lugar a 2 pontos da zona de classificação acho que o Ipiranga tem tudo pra simbolar lá na parte de cima da tabela porque ontem foi eliminado difícil né contra o Atlético Paranaense mesmo mas fez uma uma trajetória bacana aí na Copa do Brasil e o problema vai ser esse acúmulo de jogos né jogou sábado joga amanhã e aí não sei se quando é que já não joga joga de novo o Ipiranga vai sofrer um pouquinho agora né vai sofrer um pouquinho é o Léo falou que jogava amanhã não mas eu não tenho esse jogo de amanhã do Ipiranga eu tenho jogo do Ipiranga na quarta amanhã eu tenho Botafogo não não amanhã é Ferroviária e Remo e ABC e Tombense não sei se hein Léo fale não não tem esse jogo do Ipiranga amanhã acho que foi adiado esse jogo de amanhã para aí que fugiu meu som aqui para aí é eu tô achando que tem uma confusão eu tô achando que tem uma confusão hein Léo porque eu não tenho esse jogo do Ipiranga de amanhã tá o Ipiranga joga na quarta-feira 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 isso é que eu segui no amanhã tem o Caxias também a quarta-feira isso amanhã tem jogo mas é ABC e Tombense Ferroviária e Remo isso e o São José também joga uma partida na quarta-feira lá da rodada quinta e aí o São José vai ficar com o número de jogos já igual a todos joga lá na praia joga lá na praia o Caxias tem que estar com 10 não o São José sim por isso que eu disse tu disse que vai ficar igual a todos eu disse quase todos porque o Caxias tem 10 então o Caxias ainda vai ficar atrasado é não eu tô dizendo que o São José vai ficar igual a todos que não tem jogos atrasados sim sim claro mas é por isso que eu fui fiz o comentário pra não dizer que o Caxias também tá igual a todos mas o Ipiranga sim o Ipiranga que tá bem atrasado o São José até fez uma boa partida lá contra o Sampaio Correia no Maranhão segurou um pouquinho lá no primeiro tempo depois acabou desandando tomou 2x0 lá com o Rogério Zimmerman e ele se mantém lá tava no Maranhão agora vai pra Paraíba jogar com o Botafogo então são duas partidas aí no Nordeste que vai é uma viagem longa mas por outro lado essa partida de quarta-feira a equipe já está por lá então não tem essa viagem pra ter o desgaste e aí pode ser que consiga fazer um enfrentamento melhor contra o Botafogo que tá na posição da tabela lá em cima né em quarto lugar o jogo é duro não resta dúvida aí que terá dificuldade o time do São José mas eu espero que a questão física não seja um empecil perfeito tomara também e aí como tu citou o Ipiranga que tá muito atrás o Ipiranga tem nove jogos então o Ipiranga tem uma boa chance de ir lá pra cima nosso grande querido amigo Marcelo Jacinto Brum devia a mão grande abraço aos amigos ótima semana abração Marcelo Brum Marcelo me passa informações aí ou passa até pra nós aqui no ar mesmo como é que está a situação da nossa co-irmã Rádio Velha Capital né Marcelo que parece que tu ia assumir alguma coisa ali na Velha Capital passa pra nós aí como é que está a situação da nossa co-irmã Rádio Velha Capital verdade meu amigo verdade então tá então é isso de série C vamos lá pra pra série B vamos lá meu filho abrindo a série B só pra completar ali Valera tua informação sobre o Caxias o Caxias com o Thiago além do Thiago Gomes contratou quatro jogadores né e ainda irá contratar mais dois jogadores ainda tá meio tarde né tá meio tarde né exatamente Caxias tá meio tarde pra fazer isso série B décima quinta rodada Ponte Preta 4 Mirassol 2 Botafogo de São Paulo 0 Amazonas 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 1 Paissandu 2 Ceará 1 Novo Horizonte 1 Guarani 1 Esporte 1 América de Minas 1 CRB 2 Coritiba 1 Vila Nova 2 Havaí 1 Chapecoense tá jogando tá perdendo de 1 a 0 pro Brusque amanhã Santos Ituano e quarta-feira Operário e Goiás Vila Nova primeiro 27 segundo América de Minas 26 Santos o terceiro 25 com o Santos se recuperando melhorou né melhorou o Santos ele chegou nessa rodada líder né é e ainda tem um jogo agora né é quando abriu a rodada ele era líder agora sim ele pode ele pode recuperar porque ele joga com o Ituano em casa né quarta esporte quarto esporte com 24 quinto Havaí 23 sexto Novo Horizonte 23 sétimo Mirassol 22 oitavo Operário 22 decaiu Operário Novo Goiás 21 décimo Curitiba 20 décimo primeiro Ponte Preta 20 décimo segundo Pai Sandu 19 décimo terceiro décimo segundo Pai Sandu com 20 décimo terceiro Ceará com 19 décimo décimo Quarto Amazonas com 19 décimo Quinto Chapecoense 17 décimo Sexto Botafogo de São Paulo 17 na zona de rebaixamento décimo sétimo CRB 16 Brusque 16 décimo oitavo Ituano décimo nono com 11 Ituano que é o adversário do Santos por isso que o Santos tem grande chance reassumir a ponta e vigésimo Guarani com 7 Sabe quem é Léo Marques dos três goleadores com seis gols dessa série B do Campeonato Brasileiro? Sim Dela Torre Dela Torre que era nosso e o Henrique Almeida que era do Grêmio e o outro é o Marques o Henrique Almeida lembra dessa história? o Inter trouxe ele pra cá sim ele foi pra assistir o jogo tentou dar a bancada do Inter pra assistir o jogo e aí no dia seguinte assinou com o Grêmio isso me lembro disso só que o Grêmio entrou numa furada porque o cara não jogava nada e agora na série B aí o Dela Torre um dos goleadores lá pelo Mirasol o Henrique Almeida e o outro o Henrique é do Vila Nova e o outro é do Goiás o Marcão que é um volante tem o Anselmo Ramon também do CRB que é um jogador bem interessante o Anselmo Ramon até não se jogando no CRB também mas o Henrique Almeida não não vinha jogando nada bem no Grêmio aí foi substituído a torcida xingou ele xingou a torcida de volta aí o Grêmio mandou ele embora ali o Grêmio tentou dar um balão no Inter mas se deu mal né não foi o primeiro a xingar a torcida né é aqui no bom aqui no Inter também teve um né teve também também foi mandado embora também pelo amor de Deus ficar com o cara depois do que ele fez Fabrício né Fabrício 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 tá louco então tá gente Copa do Brasil nós tivemos ainda só pra dizer né a série B eu tenho bastante interesse né porque podemos ter um gaúcho na série B do ano que vem né sim ou mais ou mais porque a gente torce o Ipiranga que tá na série C o Caxias e o São José já é mais difícil mas se manter na C agora o Ipiranga pode subir pra B e pode cair o Ipiranga que vem beliscando o acesso a série A já há uns 3 anos né a série B sim pra perdão pra série B ele vai pras oitavas de final e aí patina dá pra trás nas oitavas de final o ano passado por exemplo ele vinha super bem foi o primeiro do grupo tudo aí desandou nas oitavas ele vem beliscando há 3 anos quem sabe esse ano não sobe é mas me interessa a série B porque pode cair um gaúcho aí né que tá bem atrasado aliás hoje essa semana eles estavam comentando claro que o Santos deu uma baita subida mas eles estavam comentando imagina a série B Grêmio Corinthians Fluminense e Santos é interessante né mas acho mas acho que o Santos sobe os outros 3 eu não sei se não é vão vencer se mantém lá mas tem o Vasco até deu uma subida agora né o Vasco também poderia ganhou até nós né ganhou até nós tá louco Copa do Brasil então teve dois jogos de retorno três jogos né de retorno porque os três gaúchos envolvidos estavam com esse jogo atrasado então no sábado teve o Inter empatou com Juventude em um a um como o primeiro jogo foi dois a um classificou Juventude o o Grêmio o Ipiranga também foi ontem Ipiranga perdeu de três a zero para o Atlético Paranaense tinha ganho o primeiro dois a um mas saldo de gol levou o Atlético Paranaense e o Grêmio hoje pela manhã onze horas da manhã ganhou de três a um do operário e se classificou bueno do Inter especificamente sobre esse jogo eu quero falar o seguinte muito mas muito estranho a postura dos jogadores dentro de campo com relação a vontade de jogar os pênaltis batidos pelo pelo nosso melhor jogador o o Alan Patrick o Alan Patrick nunca bateu o pênalti daquele jeito nunca bateu o pênalti daquele jeito fraquinho para a defesa do goleiro primeiro pênalti do 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 nosso centroavante bateu do mesmo jeito só do outro lado mas do mesmo jeito fraquinho como houve a invasão do jogador que participou por isso voltou o Roberto não está aqui que é o nosso especialista em arbitragem mas voltou o pênalti porque o o jogador quem invadiu o campo participou do lance pegou o rebote do goleiro e chutou para cima então eles até estão admitindo uma invasão desde que não participe do lance nesse caso o jogador participou ativamente do lance pegou o rebote do goleiro e chutou para fora aí teve que voltar o lance aí sim ele bateu direito que aí ia ficar muito chato não mas o leão eu acho que não acho que ele bateu direito porque entrou um torcedor que ia bater o brim dele ali se ele não ah também 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 ele sentiu se eu errar de novo esse cara vai me pegar na saída é mas é muito estranho aliás falar nisso eu sei sei que o juiz agiu corretamente sei que o juiz tinha que expulsar o Alan Rush do juventude do juventude porque ele não pode agredir ele não pode revidar ou o que seja mas acho que podia fazer uma vista grossa ali porque o cara ia bater queria bater em todo mundo ali ele só deu um para-te-quieto no cara mas tudo bem não vamos discutir isso porque o juiz estava certo o juiz estava certo agora a displicência do esporte clube internacional no jogo foi vista foi clara no primeiro jogo e nesse jogo de ontem claríssima a batida dos pênaltis está ali para mostrar isso muito estranho para mim tem coisa não estou contente só com a queda do 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 Cudê eu estou super contente com a queda do Cudê achei que os jogadores iam ter uma outra postura nesse jogo já que o Cudê foi embora mas não quero elogiar o o o substituto que é é treinador do sub-20 que infelizmente está em último colocado no brasileiro sub-20 mas quero elogiar o o substituto pela escalação e pelas substituições ele botou cada jogador no seu lugar substitui o jogador de posição por jogador de posição é o básico o jogador não quer jogar mas aí é outra história o treinador fez o que tinha que fazer botou cada jogador no seu lugar então elogio para ele por isso né é eu acho que tem teve um erro ali que foi o Robert Renan na lateral esquerda isso aí é um só né eu não vi ainda motivo para o Robert Renan jogar de lateral esquerda não sei qual é a contribuição que vocês conseguem ver eu não vejo nenhuma né ô vovô ô vovô a Alice chegou lá apavorando tudo lá derrubado o nosso a Alice chegou aí metendo o terror hein tchau o programa que é bom por causa disso né coisa boa se me permitem vai mesmo Roberto vai se me permitem eu quero voltar um pouquinho ali sobre a arbitragem até para para a coisa não ficar assim tão tão desinformada né porque parece uma coisa né Valério Cordeiro que às vezes o coração toma conta da inteligência das pessoas né ah tem um cara lá no grupo lá que realmente existe uma coisa que isso é determinante para quase tudo né existe uma coisa chamada regras leis e elas e elas devem ser cumpridas claro que alguns tentam burlá-las né tentam enganar as pessoas né mas elas devem ser cumpridas e ontem até é bom essas polêmicas para a gente esclarecer bem esclarecido o programa mas isso não é isso não é polêmica Roberto inclusive eu falei no início que eu sei que o juiz está certo e está cumprindo a lei não tem polêmica aí nesse caso é claro que o nosso colega lá ele é a favor da violência então ele diz mas o Léo tem jornalista aí da grande imprensa que discordou sim discordou discordou então porque não tem ciência da lei não não ele estava correto ele discordou que ele acha que deveria ter feito vista grossa também exatamente em cima do que o Valério coloca eu acompanhei a gente acompanha até mesmo para se aprofundar em conhecimentos eu me aprofundei sobre essa situação e não foi só lá no grupo muitas pessoas reclamaram e achando crucificando a atitude do árbitro só que existe uma regra que o árbitro está escrito ali num tiro livre penal se o jogador se o time né que cometeu a penalidade tanto ali é tanto quanto o outro se invadirem o espaço da da grande área tem que retornar tá e e nunca se beneficia o infrator essa é na realidade Roberto se tirar proveito né Roberto se tirar proveito na realidade é exatamente é isso que eu falei na realidade é se tirar proveito porque se fizesse o gol o jogador do 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 juventude invadiu o azar é dele exatamente como ele tirou proveito do lance tem que mandar voltar foi isso que eu falei no início falei no início também a fala é isso exatamente no impedimento o jogador às vezes tá impedido mas não participa da jogada não tira proveito mesma coisa segue o bairro mas a sobre a expulsão do Alan Rush essa é a todos nós né todos nós queríamos que fosse diferente bom o camarada invadiu o campo tentou agredir um jogador né nós queríamos que fosse diferente mas a regra ela é bem específica o juiz tem que cumpri-la se o juiz não cumprir a regra ele é penalizado administrativamente tá então outra coisa que que deixou bem na bem na dúvida né isso também tem que ser esclarecido no momento em que ele foi para defender o adversário dele é qualquer pessoa qualquer pessoa que for agredida não importa se ela é gandula ou se ela é torcedor ou qualquer pessoa não o jogador não pode agredir ninguém aí vem a outra polêmica que o internacional tem que ser punido a responsabilidade da segurança é para o mandante é do mandante quem tem o mando de campo é o responsável pela segurança não é o adversário é só para esclarecer a não ser que fosse alguma coisa da torcida organizada mas ali foi um ato individual né é exatamente eu vou citar um exemplo lá na torcida organizada eles começam a jogar objetos para dentro do gramado né exatamente eu vou citar um exemplo para vocês de um grenal em que a torcida do Grêmio foi lá no Beira Rio né e arremessou algumas cadeiras o Grêmio pagou prejuízo lá no acerto com o internacional entre eles lá mas o Grêmio não sofreu a sanção de mando de campo é mas por outro lado por outro lado quando a torcida do Grêmio fez gritos racistas contra o goleiro Aranha do Santos o Grêmio foi punido ah sim 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 nesse caso sim nesse caso sim então isso relativiza um pouco né mas é isso aí o Beto está dizendo aqui ó abraço para o Beto de Ponta Grossa vista grossa é errar duas vezes isso aí isso aí grande é os netinho do Beto netinho lá na foto é puxa vida está tão bebê ali que eu não sei se é porque os netos do Beto já são grandinhos é então foto antiga então é nos diz aí meu amigo grande abraço abraço Beto Zey mano isso que o cara foi defender o jogador do Inter pois é é Beto mas não é uma questão de defender ele reagiu né ele não exato não adianta não adianta não tem né e então tá o próprio Alan o próprio Alan o Alan ele não questionou a expulsão não questionou a expulsão ele no fim né fez publicação na rede social dizendo que foi defender um colega de profissão que tá trabalhando e tal enfim mas que não foi um ato foi um ato de homem né foi um ato justo mas a lei é lei não adianta né até seria de fair play bacana né se o time do Inter tirasse um jogador de campo também reconhecimento aí sim né seria fair play mas claro que não ia fazer não existe mas até podia até podia fazer porque não queria ganhar o jogo mesmo até podia fazer e uma outra questão o Vitão saiu o Vitão saiu o Vitão fez o fair play o fair play cara aquilo foi burrice total né não o Vitão não é disso é isso que eu tô dizendo que coisa estranha o Vitão não é disso o Vitão é um jogador comedido um jogador que não dá porrada olha ele não é de fazer isso é muito estranho o que tá acontecendo é e o o esse árbitro né ele é um árbitro conhecido por não dar margem para indisciplina ele é rigoroso ele é o mesmo árbitro que expulsou o Hulk há poucas semanas aí né expulsou o Hulk porque o Hulk foi reclamar dele lá ele deu amarelo o cara insistiu e não sei o que ele pá vermelho então ele para mim o árbitro foi perfeito não teve nada a ver com o jogo nada a ver tudo que aconteceu o árbitro agiu dentro da regra exatamente até os lances que ele não viu foi lá no VAR corrigiu tá tudo certo e sobre vistas grossas como dizem né o árbitro poderia fazer vistas grossas é assim ó quando há uma regra ela é diferente de um lance interpretativo é é essa no lance interpretativo o pior né às vezes não pode ter essa sabe tem um agravante né Roberto se o VAR não chama ele ele até e não tinha feito nada né porque ele só expulsou depois que o VAR chamou se o VAR não chama o árbitro estaria absolvido de não ter expulsado o Alain Rouchon tá não viu né poderia dizer não viu mas como o VAR chamou colocou ele numa saia justa ele foi obrigado foi obrigado a ir lá tomar conhecimento do que aconteceu ele não teve alternativa senão expulsar e aí Alex Alex oi lê aí o recado a Andréia Castro boa noite a todos e uma excelente semana ô dona Andréia que tá lá fazendo a limpeza do aniversário da Milene né Alex ah é parabéns pra Milene tu podia podia ter mandado um beijo pra primeira dama né meu amigo depois 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 boa noite boa noite a primeira dama o Alex tava bom o aniversário tá tranquilo tranquilo foi light foi light choveu choveu estragou o churrasco choveu e não teve fórmula 1 também ah não tem não tinha não tinha uma luna lá e agora tu deu uma escapadinha aí vou lá participar do programa e deixou o Andréia fazendo a limpeza lá do do que a gurizada fez ali na sala né brincadeira não foi tranquilo hoje foi bem tranquilo tudo tranquilo coisa boa beijão na Milena e tá grande essa menina hein Alex poxa tá linda né tá linda tá linda obrigado então tá amanhã sorteio né da Copa do Brasil já vamos ler de novo amanhã sorteio da Copa do Brasil e vocês ainda não falaram do jogo do Inter depois tem que falar do Grêmio o grande Adalberto Jorge Zeima boa noite pessoal só tragédias Inter perde pro Juventude Grêmio ganha do Operário Espanha campeã na Eurocopa Tênis e na vela hoje conforme comentário do Léo tem espíritos jogando junto é é verdade tá louco Tênis e vela eu não sei eu não assisti não deve ter se classificado pras Olimpíadas provavelmente a Espanha campeã na Eurocopa eu também não tenho nada assim de tragédia não sei se o Beto não gosta lá da Espanha mas as irmãs moram lá a irmã a irmã e as sobrinhas moram lá eu sou descendente da Espanhola Espanhola o Beto o seguinte se eu tenho uma irmã que mora na Espanha eu ia lá fazer um 0800 cara por que que não vai lá na Samara lá o Beto um mínimo uma vez por ano né cara o Beto é brincadeira Beto faz um 0800 lá na Espanha cara vai lá vai lá que que é isso deixa um pouquinho agorizado aí deixa um pouquinho aí com a Bene aí deu vai lá fazer um 0800 ou leva até a Bene também junto né deixa por conta do Polaco as coisas aí deu cara isso aí bom 0800 ah se eu tenho uma irmã da Espanha bueno gente internacional então e juventude quem vai comentar agora aí vamos ver se hoje nós conseguimos terminar ah são os gêmeos da Soli que é a Soli Valer a Solimara a Solimara é a irmã do Polaco ah então tá é a sobrinha do Polaco não pois não era pois não pois não era para estarem na decisão foi claro o pênalti a favor da Alemanha ah tá então ah tá que a Espanha que a Espanha não era para estar na decisão tá bom vamos ver antes da tua informação Roberto vamos ver se nós terminamos hoje perto das 10 aí um pouquinho depois das 10 para o para o Broda para o Broda ir para baixo das cobertas porque tá frio né pro véio tá tá bom vamos lá Roberto lá na decisão lá entre Argentina e Colômbia do lado de fora do estádio tá o maior quebra-pau as duas torcidas com a polícia local e o jogo foi adiado foi para para mais meia hora então será realizado às 19 às 21h30 a parte mas que barba se pegando lá nos Estados Unidos vai tudo preso né é lá em Miami lá vai tudo preso tem torcedor que tá tentando invadir o estádio lá e aí por isso que deu quebra-pau exatamente as duas torcidas né tanto da Argentina quanto da da Colômbia tá louco se é brasileiro é porque é brasileiro né é mas o argentino é assim também né o argentino eu acho que é meio pior que brasileiro com relação a a esse tipo de coisa não sim mas é que tem esse complexo de vira-lata aqui né que quando o brasileiro faz aí as pessoas dizem né só podia ser brasileiro exatamente vamos lá falar de Inter quem quer falar Alex Roberto Valério o do Inter das maneiras que o Inter vem jogando é nítido a falta de vontade né e aí eu acompanhando algumas notícias mas a gente tem que ter muito cuidado porque nesses programas de YouTube é muita notícia que eles querem like então tem que ter muito cuidado né com essas notícias mas tem um comentário muito forte o Cudeja não tinha ambiente com os jogadores e os jogadores estão muito descontentes com o Magrão que é diretor e parece que o estopim dessa história é o tal do Luca Drummond que veio para o Inter com a história que ele foi dispensado pelo São Paulo mas parece que o São Paulo disse aí informação de outros né que esse Luca Dumont fez testes lá no São Paulo e não não foi aprovado nos testes e os jogadores do Inter ficaram chateados porque ele veio para o Inter e saiu jogando sendo que tem jogadores que está há muito tempo aí e não ganha oportunidade né isso pegou muito mal para o Magrão e parece que isso entre tantas é um dos motivos que o jogador do Inter também aborrecido com a diretoria e o agravante meu amigo Alex é que dizem que o Lucas é do Magrão que o Magrão é empresário de futebol não podia estar na posição que ele está no Esporte Internacional e dizem que é isso agora eu disse no início do meu comentário eles não estão contentes só com a queda do poder eles querem mais alguém o Valério até já tinha falado do Magrão lá no nosso grupo e eu tenho quase certeza que é é tem uma questão o Magrão quando veio aqui para o Inter ele era empresário e aí veio para o Internacional e aí perguntaram para ele o que ele ia trocar de vou assumir uma outra função aqui ele tem um filho que é jogador de futebol e o empresário do filho dele é o mesmo empresário do Luca Drummond o Luca Drummond veio meteoricamente aqui para a base do Internacional não jogou quase na base do Internacional e foi guindado ao grupo principal de forma até sei lá pode ser um bom jogador mas não pega bem esse tipo de coisa né claro ele até fez uma partida aí participou de um gol deu um passe para gol e tudo mas a forma que ele está guindado passando na frente do Internacional dos jogadores da base do Internacional entre eles lá o Matias o Ricardo Matias e outros jogadores atacantes ali do Inter o próprio Luca o próprio Luca que já está no grupo principal mas igual ele passou na frente do Luca pois é e aí engraçado é que este passa e o menino lá o Gustavo Prado quase não entra quando entra é na fogueira para resolver o próprio Gabriel Carvalho também também entra só na na ruim ontem entrou faltando poucos minutos porque o treinador conhece ele da base porque é o treinador da base que está treinando no Inter eu acho que o o Magrão realmente está sem ambiente e deveria ao meu ver ter caído junto com o Codê eu acho que deveria ter caído junto com o Codê é porque tem que ter responsabilidade assim ó se o Codê não está rendendo e chegou a esse ponto de ser demitido o cara que está acima dele não cobrou ele exatamente é assim ó é uma é uma sequência tu tem que derrubar todo mundo não pode ficar passando pano eu acho que além da parte técnica que eu acho que o Magrão não estava contribuindo e não está contribuindo na parte técnica da função dele né de fazer intermediação eu acho que eticamente agora ficou mais xarope ainda tem algumas questões que também eu fico com o pé atrás principalmente com o Alan Patrick tá eu não sei se não tem alguma questãozinha aí de ciuminho né pela questão do Borré Alário e Valência vir pra cá ganhando altos salários e eu não sei se o Alan Patrick ganha nesse nível que os jogadores estão ganhando acho que não não sei acho que o Alan Patrick tem uma questão aí meio conturbada no reconhecimento salarial porque ele é tido como a referência técnica do time do Inter e realmente era hoje eu acho que se ele quer optar por esse caminho de não se esforçar por achar que tá ganhando menos ou não e ele tem todo o direito disso se ele não quer né se esforçar beleza vai pro banco de reserva é papel do técnico é colocar outro lugar dele e esse menino Gabriel Carvalho pode sim assim como outros clubes do Brasil colocam jovens a jogar o Gabriel pode jogar ali ah mas ele é muito novo não sei o que cara ele pode ser novo mas ele vai jogar no meio de Valência de Aranques de Bruno Henrique de Mercado de Fernando que são jogadores experientes e vão dar esse suporte pra ele tá então acho que por aí também poderia o time do Inter ter um caminho chefe na realidade esse papo aí de que de que é muito novo então fecha a base então pra que que tem base se tu não bota os guris pra jogar é muito novo não sei o que então fecha a base só contrata de fora Alex tu já terminou de falar do Inter nós te interrompemos desculpa não não pode ir outro pode era só esse comentário mesmo Adalberto Jorge Zeeman direito creio que não falta de profissionalismo sim é eu quis dizer eu quis dizer né que a questão do Alan Patrick tem o direito de não querer se esforçar mas ele vai sofrer as consequências disso né o que eu quero dizer é isso não é um crime o jogador não quer se esforçar não se esforça mas qual é a consequência do jogador que não se esforça vai pro banco vai pro banco vai pro banco de reserva é isso aí essa é a consequência é nesse sentido viu claro que não é o correto mas ele tem esse direito tá não beleza Valério e Roberto o Vitão eu fico em dúvida também né com essa questão aí dessa expulsão eu achei incrível 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 mesmo essa expulsão eu só não vou eu só não vou comentar o jogo do Inter ontem que eu escutei no rádio então no rádio é ruim pra fazer um comentário eu não consegui assistir pela TV é tu 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 tiver sorte o Alex tu não tu não assistiu não te irritou tu não te irritou me irritei sim no rádio e aquela aterração que não ia embora não começava nunca o jogo pois é é ontem foi tumultuado né lá tava feia a aterração e aí começou o jogo 10 15 minutos a aterração voltou eu digo vai parar de novo o jogo mas não graças a Deus ela foi embora depois não é eu acho que o Inter continua ainda mal armado tá o treinador poder foi embora e deixou uma herança que o treinador da base ali não quis mexer muito exato é o primeiro jogo do cara eu tinha negado eu tinha negado ele não teve nem tempo de treinar o Codê foi embora num dia dois dias depois teve jogo então não tem mas ô meu tu precisa ganhar o jogo né aí tu vai jogar com os jogantes cara ó não dá não dá pode mas podia ter ganho podia ter ganho dois pênaltis né Tchê é mas nós também tomamos bola na trave ali né dois pênaltis é muito mas é praticamente dois gols que os caras tinham perdido mas o Codê perdeu um pênalti aqui no Beira Rio também né também tem razão vamos lá então assim ó eu acho que o Inter precisa parar de improvisar tem que colocar cada um na sua fazer o óbvio lateral esquerdo o Inter precisa ver se o Bernabé serve ou não serve porque e se não serve tira do banco e traz o da base ou contrata alguém o que não pode é ficar na dependência de uma improvisação do Robert Renan de zagueiro de lateral esquerdo não dá outra coisa Fernando não Fernando ontem de novo né de zagueiro teve que ser substituído porque sentiu eu acho que o Inter perdeu com a saída do Fernando pela qualidade técnica dele mas ele não pode jogar de zagueiro ele não tem velocidade no primeiro jogo o Robert Renan até escorregou né mas o Fernando não teve velocidade pra recuperar no lance né então o Fernando tem que jogar de volante e se não é ele que vai jogar de volante o Thiago Maia se não é o Thiago Maia é o Romulo esses três são os primeiros volantes do Inter segundo volante que o Inter tem Bruno Gomes Bruno Henrique ou Arangues um dos três tem que ser o segundo volante do Inter o Inter tem três ali pra aquela posição depois o Inter tem que ter um meia meio de campo que poderia ontem ser o Gabriel Carvalho junto com o Alain Patrick por que não por que não tem esse jogador então o Inter é carente dessa posição que é um meia pra jogar ao lado do armador até poderia ser o Johan gostaria de ver o Johan com o Alain Patrick juntos e não o Johan lá na ponta esquerda que nem tem colocado ele mas jogando centralizado e ontem achei correto o Wesley né mas pena que se machucou o Wesley jogar e não o Wanderson porque tá jogando mais do que o Wanderson sem dúvida e centroavante o Valencia pode jogar e o Inter até poderia ter sido um pouquinho mais ousado ontem porque precisava ganhar colocar o Valencia e o Alario na frente com o Wesley o Alario acabou entrando depois tudo mas aí o time já estava desorganizado pode jogar sim o Valencia e o Alario lá na frente com o mais o Wesley e aí abre mão do Alain Patrick e coloca um outro meia ali e poderia ser o Gabriel Carvalho ou o Johan que eu gostaria de ver o Johan jogando que nem ele jogava no Atlético pelo meio e não fixado numa ponta o Wanderson realmente não sei o que acontece com o Wanderson não dá pra entender não dá pra entender não dá pra entender é um jogador que caiu tanto de qualidade e eu não posso dizer que o Wanderson é um jogador ruim porque ele já mostrou que não é ruim ele já demonstrou aqui no próprio Inter que é um jogador importante eu não sei se a forma como estão escalando ele é que estão prejudicando o Juventude muito bem armado mas favorecido pela desorganização do time do Inter muito desorganizado o time do Inter o time do Inter marca a bola sempre a bola aérea entra na área do Inter ontem acho que até o goleiro poderia ter intervido naquele gol do San Rodrigo San fez um gol de cabeça ninguém pulou com ele era o Valencia que estava marcando ele não pulou ou pulou longe e o goleiro não saiu também aquele tipo de gol ali não pode tomar de maneira nenhuma o Inter tem tomado muito gol dessa forma de bola parada aérea isso desculpa Valério bola parada aérea e nos nos acréscimos é a desconcentração desconcentração é então então essa essa questão aí do do time do Inter mal armado taticamente e esse declínio técnico de alguns jogadores eu acho que está interligada alguns jogadores estão rendendo menos porque taticamente o time está mal armado eu lembro quando chegou o Abel aqui com os mesmos jogadores fez o time jogar diferente e todo mundo cresceu na parada o próprio Mano no início também fez um bom trabalho e depois caiu mas o time jogava bem mais com o trabalho tático do Mano Menezes não sei o que aconteceu com o trabalho do Mano aqui também começou a inventar algumas coisas mas a gente via que o problema não é só não era só o Mano porque o Kudê pra mim não convenceu não convenceu mesmo acho que já foi longe demais o Kudê o Inter perdeu muito tempo botou uma classificação de Copa do Brasil fora por ter insistido com o Kudê quase botou ou ainda vai botar fora uma classificação na Sul-Americana por causa do Kudê porque não é possível que o Inter não tenha ficado em primeiro daquele grupo um grupo fácil e ainda acharem que o trabalho do Kudê era bom eu vi ontem a entrevista do Alessandro Marcelos e ele disse assim ó bom a gente não vai individualizar os erros mas tem uma sequência de erros individuais que estão nos prejudicando e isso vai ser cobrado num recado direto para o seu Alain Patrick e para o seu Valência né eu eu entendi assim pelo momento não sei se vocês entendem da mesma maneira mas o recado direto recado direto para o seu Vitão que foi expulso que eu ia falar direto para o seu Robert Renan que vem falhando demais então me parece que o presidente não está satisfeito com o desempenho de alguns jogadores e acho que até com o Alário também né não está satisfeito precisa sim verificar o que que está acontecendo dentro do vestiário do Inter precisa tem que ter alguma coisa a mais além do erro tático do QD mas pode ser essa questão do Magrão ou alguma questão de salário né não o salário atrasado mas o valor que determinado jogador recebe o que eu acho um erro isso né porque cada um negocia o seu salário em determinado momento em determinado contexto em determinado período e o momento que o Alain Patrick negociou o salário dele era um o momento que o agora o Borré foi contratado é outro e o Alain Patrick quando for renovar o seu contrato vai ser outro momento e aí vai ser o momento dele discutir se tem que ganhar mais ou tem que ganhar menos e o Inter vai ver se tem que pagar ou não tem que pagar agora no meio do caminho querer ficar questionando que fulano está ganhando mais ganhando menos eu acho que não está certo prejudicando o time pior é isso é e a gente vê assim que não é de hoje o Alain Patrick outro dia também errou um pênalti e foi fazer o gol no rebote porque a bola caiu na cara dele e não tinha como ela errar não tinha como errar ele já tinha errado o pênalti também se não me engano contra o Atlético Mineiro se não me engano Atlético Mineiro então tem que ver esse tipo de coisa é isso com relação ao Inter espero que nós vamos falar ainda do jogo da Sul-Americana e a gente vai dar uma projetada depois porque o Inter joga nessa semana na Sul-Americana perfeito o jogo da final da Copa Copa América foi retransferido para as 21 e 45 Roberto Internacional o Beto imagine minha lei Espanha decide por erro claro do juiz por parte da Leila os sobrinhos são tudo argentinos Leila é irmã do Beto também na Argentina escutei muito quando o Brasil foi desclassificado o sobrinho tudo argentino os espíritos né o espírito foi da da mensagem anterior dele é assim como o jogador cava a pênalti e o Vitão cavou a expulsão é sem dúvida sem dúvida absurda aquela expulsão ainda mais do Vitão se é do 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 Kahneman por exemplo tu tá acostumado é aí tu não vai nem criticar o Kahneman porque ele é acostumado a fazer isso o Vitão não né Vitão é uma moça jogando essa internet é brabo mas estamos no ar ao vivo diz o Luiz Wagner Machado vai segurando aí meu amigo lá com ele né lá com ele e aí ele diz assim em seguida falaremos sobre o esporte local viamonense sobre a série A2 um resumo sobre o futebol com vida na série A2 e o placar atual em seguida estrutura e plantel o intertem mas os espíritos intervêm na escalação maus espíritos maus espíritos é ele diz aqui ó o óbvio né o óbvio o já jantou seu Fontana seu Francisco Fontana boa noite amigos chegou tarde hoje novidade Alain Patrick vai pro time das gurias Alain na Patrícia chuta muito forte nos últimos nove pênaltis fez dois e mais incrível é que só ele bate todas as faltas porque todos os escanteios nos últimos nove pênaltis ele só fez dois eu não tenho essa conta eu também não tenho mesmo que seja de uma forma figurada ele tem razão o Alain Patrick não pode mais bater pênalti não dá mais pra bater pênalti e outra coisa que eu concordo muito com o seu Fontana ali né as faltas ele tá batendo muito mal né muito mal as faltas do seu Alain Patrick os escanteios também o Inter tem batido escanteio de primeiro pau não tem explicação né cara no primeiro pau é difícil alguma coisa acontecer se estão treinando esse escanteio de primeiro pau estão treinando mal porque não tá dando certo então e falta realmente as faltas do Alain Patrick não leva perigo nenhum nem as diretas e nem as cruzadas exatamente nenhuma vamos ver se eu acho aqui seu Fontana aqui ó terminou minha janta que bom meu amigo Roberto Internacional Roberto pra nós passarmos pro Grêmio e depois fazer as projeções necessárias bom eu começo falando sobre Internacional dando totais razões pelas colocações de uma entrevista que eu assisti do Muricy Ramalho aquelas aquelas palavras do Muricy nós temos que colocar ali no Internacional o jogador ele é contratado do clube ele é empregado do clube ele ganha X por mês então ele tem que trabalhar nós se não trabalharmos nós não ganhamos nós recebemos o nosso salário ah tu não né Roberto como diz o presidente Léo Marques vamos deixar essa pauta pra depois então né Roberto isso é Roberto isso é Roberto trabalhando ou não estão ganhando igual isso é um assunto pro papo de boteco o único que rala aqui sou eu alguém tem que trabalhar né Valério alguém tem que trabalhar então na verdade na verdade o que está faltando no Internacional é sim uma chacoalhada uma sacudida né um puxão de orelhas e uma conversa bem franca e aberta meu filho tu tem que jogar teu futebol nós te contratamos pelo que tu joga pelo que tu pode apresentar pro clube se tu não tiver em condições nos avisa que a gente vai dar jeito né mas é inadmissível que a torcida do Internacional ainda se submetem aí no Beira Rio que agora voltou os jogos pro Beira Rio e assistir uma partida pobre duas né uma foi no Beira Rio e essa agora no Alfredo Jacone é inadmissível há quanto tempo Internacional me dá me dá só um tempo aí meu amigo me perdoe te interromper eu vou precisar me afastar um pouquinho aqui porque é eu vou dizer o porquê tem que trocar o gás terminou o gás a minha amada tá fazendo a janta terminou o gás eu vou ali trocar o gás rapidinho e já volto e a lenha não hoje nós não botamos fogo hoje hoje nós passamos a tarde vendo filme aí não fomos pra cozinhar botar fogo aí até até acender o fogão agora fogão de madeira né fogão de madeira tem um assunto aí porque tem um amigo que critica né o fogão a lenha de madeira e aí apresentou lá no grupo um fogão a lenha de isopor é a verdade aí é brincadeira né aí larguei aí larguei é guri de apartamento do litoral aquele é aquele é já veio aí rigorizado lá que menos de cinco minutos eu troco aquele gás então Valério e Alex então o internacional a torcida do internacional não merece e também pelo elenco que tem olha o elenco que tem internacional Roberto não só pra colaborar o jogo contra o Vasco a torcida foi com chuva uma garoa enquanto juventude acho que foi na quinta ou quarta também tava chovendo e tava muito frio e a torcida foi exatamente mas é tudo isso e depois não é né depois é uma justificativa de uma justificativa de defesa assim mais ridícula ainda do que o o futebol que tão jogando aí daqui a pouco ah porque o campo tava assim ah porque nós temos longe ah só um pouquinho pelo amor de Deus quer dizer que pro adversário não vale a mesma coisa é ah o que eu ia falar quanto tempo internacional não tem um batedor de falta quanto tempo internacional não faz um gol de falta nós estamos fazendo algumas ah ah alguns lances de pênalti eu falei isso né falei eu acho pelo amor de Deus nós estamos fazendo alguns gols de pênalti na cobrança de penalidade né o internacional tem feito quando o juiz manda repetir né ou então quando ela sobra do goleiro pro pro batedor de volta então assim e decisão por pênalti também né Roberto decisão por pênalti a quanto tempo isso a quanto tempo o internacional vem perdendo decisão de pênalti né então se o internacional não está executando bom futebol não é apenas só treinador que o elenco que tem dá pra o Alan Patrick não desaprendeu a jogar futebol por causa do treinador o Wanderson olha o futebol que está apresentando esse rapaz hoje pra pra torcida do internacional né então é ridículo é ridículo isso a forma que estão tomando gol parece uma coisa assim uma bem uma coisa proposital uma coisa proposital parece que e a forma como estão errando gols e a forma como estão errando gols também né Roberto e outra coisa mais agravante isso a gente fala com propriedade de conhecimento cadê os fundamentos do jogador de futebol cadê os fundamentos do jogador de defesa olha quantos gols estamos aí assistindo o internacional levar de cabeça de um atleta do adversário que está ali sozinho parece que está passando na avenida principal de uma cidade né então eu acho que esse novo treinador ele vai ter que sacudir vai ter que trabalhar vai ter que ser um cara que tem o aval do presidente da executiva de 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 ser assim no sentido de que olha faz o que tem que ser feito se não quiser manda passar no no RH é assim que tem que ser porque o dinheiro não cai do céu né infelizmente não não cai do céu então tem que tem que ter motivo para estar recebendo bem e essa coisa Valério de cá o fulano o jogador tal chegou onde está ganhando mais do que eu tu já estava no clube tu já deu um contrato quando chegar a hora de negociar o contrato questiona isso eu acho que eu devo ganhar mais porque fulano ganha tal não sei o que só que é o seguinte o Borré é jogador da seleção colombiana o Valencia é jogador da seleção equatoriana os dois ali tem copa do mundo na parada né o Borré está disputando a final com a Argentina hoje está na reserva mas está no grupo o que o Alain Patrick tem de seleção brasileira ele está em outro nível vamos desculpar o Alain Patrick gosto muito dele acho um baita do meio de campo mas daí a querer se enciumar por salário porque eu só vejo isso que pode estar acontecendo com ele ninguém desaprende ninguém desaprende só pode ser isso porque ele erra lances bobos bobos jogadas bobas ele erra me parece um jogador indolente sem vontade então e o Beto está dizendo aí não é proposital não são espíritos o Junior Reis um abraço Junior Reis um abração boa noite vocês não acham que está na hora de botar esses medalhões no banco e dar chance aos meninos que querem mostrar trabalho abraços a todos principalmente ao Roberto Soares vá concordo contigo Junior um grande abraço aí eu não digo todos tá um abraço sim eu não digo todos tá o Junior mas eu acho que alguns sim porque a gurizada também não pode jogar só entre si precisa ter cascudos junto pra dar assim aquela segurança pro jovem jogar então é preciso o cara precisa ter a parceria jogadores mais experientes mas eu acho que dá pra mesclar mais porque o Inter eu espero também uma outra questão né que a gente percebe claramente que o jogador que fala espanhol ele está tendo preferência ao jogador que fala português e não vai aqui uma questão de querer ter preconceito com o jogador que fala espanhol não, não é isso agora não pode ter uma preferência pelo jogador que fala espanhol em detrimento do jogador que fala português isso eu acho que também a gente precisa dar uma mudada eu acho que o que deve ser mudado aí Valério até porque assim nós comentamos aqui o Magrão ele é empresário eu acho que o Internacional não pode cair nesse inversionismo de estar inventando cargos né eu acho que deve ter pessoas mais qualificadas pessoas com mais conhecimento o Magrão o Magrão foi um bom jogador e pensar né Roberto e pensar exatamente esse cargo que ele ocupa é pra outro tipo de visão entendeu e pensar e pensar Roberto ele está dando choque agora dentro do vestiário né por quê porque ele ele apadrinhou um atleta que não foi não foi aprovado na base do São Paulo não foi aprovado não passou pela base do Internacional e já passou na frente dos outros então estão aí a tempo o pior é o seguinte o pior até não é nem ter sido reprovado lá no São Paulo tá o pior é ter parecer técnico de joga de especialistas que fazem avaliação dos jogadores da base do Inter tem pareceres técnicos dizendo que o jogador era insuficiente e tinha defeitos para não estar no grupo no Internacional lá na base tem parecer técnico e aí o jogador é guindado ao profissional de uma forma assim miraculosa né um milagre dos deuses e o jogador de uma hora pra outra veio pro grupo principal e virou titular ele saiu jogando quanto tempo o Luca demorou o Luca não o Drummond o Luca demorou pra sair jogando uma partida e esse Luca Drummond de uma hora pra outra ele saiu jogando virou titular aí não né recado aí Roberto esse que eu vou deixar pra ti ah Dona Eliane Aparício boa noite a todos da rádio e aos ouvintes meu time só decepção ultimamente não sei o que acontece com o Internacional é verdade a Dona Eliane a minha esposa a primeira dama primeira dama mas tá certíssima não sei o que acontece é vamos ver aí o que que vem pela frente Luiz Wagner vote no melhor pro início de fim de domingo à noite esse nunca pipoca papo de boteca original esse promete e cumpre verdadeiramente com todas as letras contra os fatos não há argumentos olha aí ó só pra encerrar sobre o Internacional Valério o último recadinho que aqui é sobre o Inter só um recadinho sobre o Inter aqui do seu Fontor o Gabriel tem 17 anos mas não é jogador de meio completo não sabe marcar nem caçar adversários é igualzinho ao Alain Patrick só bolinha nos pés daí pra frente é um ótimo municiador o seu Fontor já tá secando o guri é brincadeira é brincadeira depois você não quer que eu discorde né mas seu Fontor é o seguinte olha só o cara tem 16 anos de idade tá será que não tem que botar esse guri a jogar no meio dos grandes no meio dos homens pra ele aprender pra ele aprender a marcar então ali por que que nós vamos esperar ele chegar com 22 anos que ele tem aprendido a marcar lá na base pra depois colocar ele de titular seu Fontor essa é a questão seu Fontor tem que o jogador tem que amadurecer já estando no time principal já estando no grupo principal o senhor conhece ele de jogar na copinha certo que é outra história é outro treinador é óbvio que lá no time de cima o treinador vai ensinar pra ele o que que ele tem que fazer então Fontor só pelo fato dele ter qualidade ele tem que estar lá pra aprender o que falta eu não quero que o jogador de 16 anos esteja pronto é óbvio que não é uma coisa é uma coisa tão simples mas tão simples que eu não consigo entender tu quando pega esses jogadores e sobe os melhores ali que tu acha que vai dar quando o time estiver ganhando tá bem tu vai botando esses guris mas não no índice eles fazem o contrário eles pegam os guris e botam só na rua enquanto tá perdendo aí tu vai lá e tu tem que resolver é não cuidar do patrimônio do clube esse é o problema e outra coisa ele tá dizendo ah porque o Gabriel Carvalho não sabe marcar e o Arrascaeira não sabe marcar e precisa o Rafael Veiga sabe marcar então eu tenho que ensinar ele se ele tem qualidade técnica porque qualidade técnica tu não ensina isso aí o cara tem que ter o dom né agora posicionamento marcação ocupar espaço isso tu ensina ele então isso ele tem que tá aprendendo no meio dos profissionais e os próprios colegas profissionais vão ensinar ele isso que ele tem que fazer então é isso né seu Fontoura não é uma questão de de querer claro que o Alain Patrick tu não vai ensinar mais a marcar o Alain Patrick tem 30 e poucos esse tu não vai ensinar a marcar mas o Gabriel que tem 17 anos esse vai aprender a marcar porque senão ele não vai crescer no futebol teu microfone tá fechado aí Léo mas tchê tchê assim ó aí é que tá que eu vejo o erro do futebol hoje Alain Patrick Arrascaeta Rafael Veiga não tem que marcar esses são os caras armadores são os caras pra botar jogada pra frente tu tem tu já tem os teus marcadores lá mas não tem que ensinar Alain Patrick a marcar cara o Alain Patrick quando joga quando quer jogar é um baita de um jogador ele pifa todo mundo lá na frente então pra que marcar aí é que tá o erro nós voltamos nós imitamos o futebol europeu que é futebol corrido futebol bronco salvo alguns jogadores e nós deixamos o nosso futebol arte pra trás tem que marcar tem o overlock do Coutinho tem o overlock ah por favor assim ó o bom joga o ruim marca isso aí perfeito perfeito não tem que ensinar o bom a marcar tá louco o Brasil tá carente de batedores de falta é realmente realmente não tem não tem mas eu vejo golzinhos de falta saindo por aí toda semana viu o seu Fontoura saltarem ao saltarem fazem um corta-luz que atrapalha os atacantes o mercado está com a cintura igual ao do doutor Valério não salta cinco quintos do chão ah mas não seu Fontoura mas tu não é jogador de futebol né se eu entrar em forma não sei né então tá o Roberto eu acho que o Alara é banco do Valério hein Alex eu acho eu acho com certeza vontade eu tenho Júnior Reis Júnior Reis aí ó o Roberto Soares aí pra ti ó Roberto é não mas eu vou responder antes o Cuca não daria certo no Inter será um abraço pra Roberto Soares ah será um abraço para o Roberto Soares essa semana tá ficando mais velha ou tá de aniversário essa semana Roberto é um abraço dentro de nós é um abraço um abraço meu filho pai 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 Roberto Soares isso aí tá certo entregou o Roberto o Júnior Júnior vou te dizer por que que o Cuca não vem o movimento feminino do Inter já se manifestou contra por causa daquele assunto lá atrás na na Europa lá no quando ele jogava no Grêmio e já estão pressionando pra não trazer ele eu gosto eu gosto do Cuca eu acho que seria bom Cuca hoje no Inter é e pelo visto quer instituir prisão perpétua né pro cara pro cara é pois é pois é mas já se manifestaram é ô Roberto termina então de Inter antes eu quero dizer que o novo jogo o novo horário do jogo da final da Copa América é 22 e 15 tá mas ô Léo eu me permita me permita um minutinho aí tá da tua atenção e do Roberto e do Alex eles mudaram o horário do jogo por causa do papo de boteco isso essa briga toda lá essa briga toda lá isso aí é uma parça eles armaram essa parça aí porque senão o papo de boteco ia concorrer com essa final então eles fizeram essa parça toda pra que saia o jogo depois do papo de boteco entendi agora eu entendi aguardando nós terminar o programa pra iniciar lá agora eu entendi que nem eu tava vendo eu tava vendo essa semana também uma postagem que nos anos 80 lá o Silvio Santos colocou ele ia passar o filme Rambo e aí a Globo ela ia ela botou pra concorrer com o Silvio Santos botou dois capítulos seguidos da novela né botou um capítulo e aí mais em cima o outro pra que ninguém fosse lá pro pro Rambo e aí o Silvio Santos colocou uma tela congelada na TV lá do SBT dizendo o seguinte não se preocupe só vamos começar o filme depois que terminar a novela o Silvio o Silvio é cara de pau ele fazia isso ele fazia não depois da novela da Globo vocês veem pra nós aqui só falta eles botarem isso aí não se preocupe o jogo só vai iniciar depois que terminar o papo de Bouté isso ô Léo manda um abraço pra Latina Sat aí se der tempo ah é verdade encerrando agora grande abraço pra todos da Latina Sat muito obrigado pela presença até agora pela participação quem quiser continuar conosco Facebook Papo Santo Isabel ou Rádio Santo Isabel o aplicativo próprio vai lá no seu Francisco Contora o bom de tudo isso é que o juiz já sabe pode dar 10 pênaltis pro Inter que só fazem 1 Inter não faz 2 gols nunca lembram de 3 gols só em Grenal mas levam 2 fica igual a 1 é verdade vai Roberto vai lá vai Roberto que cena que cena que cena bem triste essa e também muito muito chata de se assistir né tava assistindo aqui o o tumulto das torcidas lá mulheres sendo pisoteadas crianças correndo é é muito triste isso tudo sabe muito triste as pessoas parecem que perde o senso da compaixão o sentimento da compaixão o sentimento da humanidade é triste isso mas sobre o Internacional só pra encerrar no tempo dos jovens quando eram lá atrás lançados ao presidente da Marx já tinha uma frase que eles decoravam não coloca os guri na fogueira verdade é é isso aí então era lançado aos poucos a gurizada né e a gurizada ia pegando experiência quando via já tava já tava entrosada com o time principal e quantos jogadores o Esporte Clube Internacional lançou da sua base né por favor o Internacional o Grêmio também sim sim o time aqui da região aí também da capital aqui da região metropolitana é mas no meio no meio dos experientes né a gente não quer um time só de guri não é isso isso exatamente é isso que é mas o Internacional pra nós não é novidade porque aqui nesse programa nós apontamos que o Internacional não passaria pelo Juventude e não passou é eu não eu apontei que passaria é o Valério apontou que passaria não tinha o Valério foi o único que ainda tinha uma pontinha de esperança eu ainda fui assim vai passar apesar do Cudê é o Valério e o Alex eu acho que também tinha apostado no Inter não é não Juventude ah é então tá era só o Valério mesmo lê aí do nosso amigo Zeyman Beto ainda bem que no Brasil só honestos casas de apostas sem contrato com o profissional não existe rachadinha de verbas recisórias valoração do atleta quando da contratação é bueno exemplo né exemplo de ruim o Dunga mas marcador é o Dunga não era assim uma sumidade tecnicamente mas nunca foi ruim é mas assim comparando com o Alan Patrick tá o Alan Patrick tem muito mais qualidade técnica do que o Dunga sem dúvida só que aí o Dunga tem que marcar pra compensar é isso né o Dunga o Caçapava o Figueroa grande Elias Figueroa disse uma vez que com o Caçapava na frente ele jogava até os 40 anos de idade mas aí são coisas o Caçapava também não pode dizer que é ruim é um jogador é um jogador é o seu Fonteiro tá de brincadeira comigo né só estou dizendo pelos jogos que vi quero ele no time sim mas fica o aviso que não é completo não, não é completo ainda doutor Valério queres um que foi completo não gostas Rodrigo Dourado 13 gols ajudava muito entre os zagueiros pá não, aí eu gosto Francisco Fontoura eu gosto seu Francisco perfeito o Valério tem pavor dele eu gosto eu gosto tá bom não, não, não mas é eu o problema é o seguinte o problema maior era jogar Rodrigo Dourado e Denilce Patrick três volantes tá bom mas aí aí é o treinador né mas assim eu não vou comparar Rodrigo Dourado com Alan Patrick aí você não 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 tem comparação não coisas diferentes bom gente vamos falar o o senhor sempre afirmava que Sarrafiore e cadê o filho do Fernandão você dizia ser craque joga no real tá seu Fontoura primeiro lugar eu nunca disse que o filho do Fernandão era craque porque craque pra mim depois do Ronaldinho Gaúcho não teve mais nenhum tá pra mim craque no futebol é é assim ó é exceção tá minha prateleira de craque é lá em cima mesmo é Romário Nazário Ronaldinho Gaúcho é nesse nível aí tá então eu nunca disse que era craque o que eu disse é o seguinte que não colocavam pra jogar e se não colocar pra jogar tu não vai saber se é bom ou não essa é a questão tá e o Sarrafiore também acho que foi mal escalado por aqui depois no Vasco andou sofrendo com lesões né não não sei é aquilo que a gente tava falando né o jogador às vezes passa a hora né de lançar dá nisso o Enzo pra mim o problema do Enzo seu Fontoura eu dizia que o Enzo não vai confirmar o Enzo não é um grande jogador de futebol mas depois naquela Copa São Paulo de Futebol Júnior a única a última que ele jogou pelo Internacional que ele jogou recuado ele pediu pra jogar de volante ele jogou um outro futebol depois subiu a cabeça como subiu a cabeça todo time né no segundo jogo e não confirmaram mas ele fez um excelente jogo jogando como volante ele tava jogando do lugar queriam botar ele onde o pai dele jogava e não era dele né então esse é o problema né esse é o problema do Enzo acho um bom jogador jogando na posição que ele quer jogar mas como disse o Valério passou o tempo dele no Inter seu Fontora vou concordar um pouquinho só com o senhor tá Codê tinha que ter saído após a final do Gauchão agora é correr de trás não seu Fontora não era nem pra ter vindo primeiro não era pra ter vindo segundo era pra ter saído quando perdeu a classificação pro Fluminense terceiro era pra ter saído quando não classificou o Inter pra Libertadores pra este ano em quarto lugar poderia ter saído após o Gauchão tá mas não é nem a final é a semifinal porque ele não jogou nem a final do Gauchão jogou a semifinal com o Juventude doutor Valério KKK sempre o Enzo não tens coragem de assumir não o seu Fontora o Enzo é o seguinte o Enzo não era escalado então a gente não poderia dizer o senhor afirma que o jogador não joga nada sem que ele jogue entre os profissionais tem que ver não adianta é isso aí não confirmar entre os profissionais eu vou admitir tipo assim ó um jogador que o Inter na base foi muito bom jogador o Caio lembram né do Caio há pouco tempo aí né com a Bela até recuperou ele aí no profissional mas no time de cima não vingou não tivemos vários aí o Borracha te lembra do Borracha é que arrebentava na base o Lucas aqueles irmãos Diego Diogo teve teve muitos aí o Lucas Ramos por exemplo né na base era bom no time profissional não vingou e aí eu vou dizer que não serve só que eu não vou dizer que não serve sem ver jogar o senhor é mãe de nao o senhor adivinha se o jogador serve ou não serve sem ver jogar no time profissional isso vamos adiante vamos falar do Grêmio então hoje de manhã eu não posso falar porque eu não vi hoje de manhã 3 a 0 3 a 1 no no operário de Ponta Grossa meu amigo Zeyman o operário veio aqui e não conseguiu segurar com o Grêmio que triste quem viu o jogo quem fala a gente precisa acelerar aí porque tá chegando no meu ponto aqui ó que eles querem começar o jogo lá nos Estados Unidos exatamente é temos que correr temos que correr quem quem viu o jogo eu não vi o jogo quem mais Roberto vou falar um pouquinho sobre o jogo do Grêmio claro que aqui nós apontamos a vitória do Grêmio tranquilamente pela pelo operário que é um time que a gente eu não via oferecer perigo para o Grêmio mas não se iludam não se iludam que a torcida do Grêmio não pode se iludir porque o operário não exigiu tanto assim do Grêmio como em outros jogos que a gente acompanhou né e a exigência era bem maior mas eu gostei um pouquinho do volume de jogo do Grêmio né eu só mas a qualidade volto a dizer a qualidade do jogo era outra completamente diferente daquilo que a gente vem assistir aí e o Grêmio tem deixado a desejar né claro que cada vez que entra um o jogador da base corresponde né isso é é contra aquilo tudo aquilo que o Renato prega né porque na verdade o Renato ele não não é muito chegado na gurizada né mas a gurizada muitas vezes tem entrado e tem dado uma melhorada no time dele então eu acho que o Grêmio está muito além né daquele futebol que que a torcida espera não cria expectativas não tira esse jogo de hoje como exemplo porque ainda não apresentou nada e confesso pra vocês a mesma preocupação que eu tenho com o Internacional do time do Internacional tem com o do Grêmio o futebol está muito pobre para inscrição Grêmio assim como da Internacional perfeito é inclusive a gente comentava aqui há três anos quatro anos atrás a gente vem comentando que os times campeões do Grêmio com o Renato sempre entraram jogadores que o Renato não queria botar no banco no time entravam por lesão Pedro Rocha aquele volante Arthur Matheusinho Matheusinho vários jogadores que o Renato não queria botar aí botava e não tinha como tirar porque os caras destruíram Cebolinha Cebolinha aí ele levava nas costas que ele que lançou os caras quer nada né meu aliás está gastando a bola lá no São Paulo o Ferreirinha corrido daqui por causa do empresário não é por causa do jogador porque o Renato ele escolhe jogador pelo empresário é ele não gostava do empresário não gostava do empresário aí então mandou embora o Beto Zeima lá nos diz certamente que é quando eu falei do do operário sinceramente não existe a mínima condição do operário fazer frente ao Grêmio diz o Beto Zeima por isso que domingo eu já tinha apostado que o Grêmio passaria o próximo adversário do Grêmio é o São Paulo quarta-feira lá em São Paulo do Grêmio né o Atenor Terola grande abraço o irmão do Edson mas esse esse é colorado né que jogo eu não sei o que ele quis botar aí que jogo é o jogo do Inter que jogo né que jogo é não teve jogo tá e o São Paulo que vem aí com Ferreira Alisson Rafinha e Luciano né meio time do Grêmio corrido daqui pelo Renato todos todos corridos vamos dar uma passadinha rapidamente pela tem uma blasfêmia aqui tem uma blasfêmia mas eu eu vou ter que botar aqui porque é recado né vamos lá não comparei o Dourado com o Patrick bem poderia Dourado era muito mais completo que o Alampa esse virou açucareiro tá bom tá bom aí 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 17ª rodada do Campeonato Brasileiro vamos dar uma passadinha muito rápida aí ó começou o jogo 5 minutos iniciais diz o Beto Zeiman então vamos dar uma passadinha rápido mais um recadinho Léo esse aqui eu concordo também Guinha Azul não era completo porque não sabia chutar mas um gol fez um gol em todo o tempo de Inter mas como o Guerreiro só viu o Caçapava eu acho um pouquinho diferente o Guinha Azul do que o Caçapava acho acho que o Caçapava os dois eram guerreiros mas o o Guinha Azul corria o campo todo o Guinha Azul tava em qualquer lugar do campo ele tava lá tá louco mas cada um com o seu papel né o Léo o Alampa exato é o dele né que tem que jogar livre assim como a Rascaeta joga livre o Everton Ribeiro no Bahia marca alguém ou o Léo Marques pois é não marca não marca ninguém e não precisa é por isso que eu digo precisa claro que não né o aquele o o Claudinho que era do Bragantino o Alex Melo marca alguém não aquele não e precisa não é isso que eu digo o Messi marca alguém seu Fontona o Messi o Messi marca alguém Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo marca alguém seu Fontona quem joga o Flamengo o Flamengo quer o Claudinho tá tentando o Claudinho Ronaldinho o Gaúcho Ronaldo o Fenômeno Rivaldo Rivaldo esses caras marcaram tá louco 10 da 7ª rodada não Sócrates Raí Zico Raí Sócrates Zico tudo marca tudo tudo era marcador o Dourado era mais completo que eles Cruzeiro 2 Bragantino 1 ontem Bahia 1 Cuiabá 2 olha aí rapaz e essa 17ª aí que ficou vários jogos jogos pra semana no Mané Garrincha terça-feira Juventude Atlético Mineiro Juventude que vendeu dois mandos de campo entendeu esse e o próximo vai jogar lá em Brasília deixa eu te perguntar uma coisa o Roger reclamou alguma coisa disso não ouvi nada né direção é que manda se fosse o Renato ia reclamar alguma coisa disso não mas se fosse o Grêmio o Renato não deixava se é ele que manda é porque assim o Grêmio reclama que não pôde jogar na sua casa tem gente e tal tá jogando fora pois o Juventude pode jogar na sua casa e abre mão isso por causa de dinheiro tá precisando tá precisando na Neokímica Arena terça-feira também Corinthians e Criciúma na Quarta Atlético Goianense e Vasco São Paulo e Grêmio lá no Murumbi Botafogo e Palmeiras e Fortaleza e Vitória no Beira-Rio sem data da 17ª rodada Inter e Flamengo e Fluminense e Atlético Paranense esses estão sem data então nem vamos passar a classificação porque tem muita muito jogo adiante Luiz Wagner Machado chegando agora boa noite as suas informações do futebol Viamonense boa noite amigos só um pouquinho deixa o Valério falar ali vamos ver eu só queria eu só queria falar que agora na terça-feira tem Copa Sul-Americana Rosário e Inter né e eu tenho uma expectativa aí de que o Inter pelo menos consiga um bom resultado lá contra o Rosário tomara para no jogo de volta na terça-feira seguinte jogar aqui no Beira-Rio e espero pelo menos já era para ter um treinador né para viajar para a Argentina mas não sei acho que não vai ter treinador para viajar para a Argentina mas pelo menos no jogo de volta que o Inter já tenha porque assim não pode ter pressa mas não pode ser lerdo então tem que dar um jeito de contratar logo um treinador o tempo passa o tempo voa né como já dizia vamos lá Luiz Wagner vamos lá então com as nossas notícias do futebol de minha mão aí no original futebol de boteco temos aí né uma coisa é certa estamos acompanhando também o jogo da final da Copa América que daqui a pouquinho vai rolar já está rolando já está rolando meu amigo é verdade vai estar acompanhando aqui de fundo mas vamos falar aqui do futebol de via mão onde o futebol com vida fez a participação do campeonato é série A2 foi uma participação interessante no início não foi muito bom mas no finalzinho colocou essa vantagem para ficar entre os melhores em 2025 é e começou hoje as oitavas de final só tivemos dois destaques o empate do Monson e a vitória do Pelotas contra o Glória de Vacaria por 2x0 o empate do Monson 1x1 hoje à tarde os outros dois jogos foram adiados só foram jogados dois jogos das quartas de final neste domingo e a classificação meu amigo já é a próxima fase agora já já é a próxima fase é a próxima fase que ainda né está com os dois jogos você vai lembrar para vocês quem é que se classificou ou quem está fora vamos ver aqui aqui a classificação é a classificação os melhores são Glória o Passo Fundo o Veranópolis o Neon Frederiquense o Monson Interessi e Milagradice e Pelotas o jogo de hoje foram Pelotas 2 Glória 0 e o Monson empatou com o Veranópolis em 1x1 tá esses são os dois jogos tivemos os outros dois jogos não saíram hoje tá o Monson o Monson jogou em casa jogou fora de casa empatou ah bom resultado é o Pelotas jogou em casa e ganhou do Glória de Vacaria tá e a classificação vamos lá vamos lá então nesses oito aqui foram mais seis que ficaram para 2025 Futebol com Vida Brasil de Farroupilha Esportivo Gaúcho Grimbaixa e Aimoré esses ficam para 2025 e foram rebaixados o São Gabriel em tal de cruzeiro de Cachoeirinha quem diria de campeão da série A2 da série B para a série A2 e volta para a série B o Cruzeiro né é verdade com o estádio com o estádio novo tudo é tem o assim ó os jogos os jogos de volta já são agora na quarta-feira né Monson e o Glória e Pelotas é verdade jogou na frente mas agora vai jogar em vacaria amanhã tem Veranópolis Inter Lajadense e Passo Fundo e na quarta-feira já tem o jogo de volta também tá então todos os jogos aí na quarta-feira o jogo de volta já das quartas de final já vai já vamos saber aí quem são os quatro semifinalistas do da série A2 na semana que vem já teremos o início aí dos confrontos da semifinal é no final de semana né porque tem alguns dois jogos que foram ateados né dois jogos ateados mas é amanhã né vai ser amanhã é verdade vai ser amanhã mesmo Veranópolis Inter e Lajadense e Passo Fundo é verdade aliás falar em categoria de base vocês viram o jogador da Espanha o baita jogador que fez aí um golaço na Eurocopa é já falamos né já falamos é mas tem uma curiosidade sabe quantos anos o cara tem 17 é e agora eu tô olhando uma curiosidade uma curiosidade que o Messi jogador da Argentina parece né que ajudou esse garoto foi campeão né lá na Europa né com a Espanha é o Beto dizendo aqui que o que está ao vivo onde será hein que está ao vivo não sei onde será bem longe daqui onde será bem longe daqui Deus vai Valério seu Fontoura jogadores que não precisam marcar são exceções mas pelo menos cercar o adversário ocupar espaços atrapalhar ações já serve como poder arrascaeta e etc sim a função deles é preocupar é segurar o zagueiro segurar o volante essa é a função o D'Alessandro claro é a função deles o D'Alessandro marcava alguém ele só cercava é isso aí mas alguém alguém no outro time ficava para marcar ele né não subia tranquilo é Cudeu ao vivo falando no programa pode dizer o programa Alberto pode dizer pode dizer pode dizer o programa sem problema ele está chamando o Luiz Wagner de Cudê Cudê ao vivo é pode ser não pode ser mas pode falar aí qual é o programa Alberto não tem problema então está bueno gente olha aí isso aí né é isso aí vamos assistir Argentina e Colômbia final da Copa América mais uma vez o Brasil fora da disputa da Copa América e se fosse disputar não disputava nem o terceiro colocado né ah não aqui ó viu eu te falei eu matei rapaz ah tá certo Beto eu matei eu matei eu disse que ele estava falando do do Luiz Wagner é é parecido é parecido perfeito Adalberto valeu valeu boa 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 vamos lá então Alex teu boa noite então tá lembrando que próximo domingo grande prêmio da Hungria Fábula 1 de volta domingo que vem ah torcer pro Inter acho que é terça-feira o jogo do Inter né terça terça-feira é vou torcer bastante espero a vitória mas era isso boa semana pra todos os colegas né uma boa noite pros ouvintes e até o próximo domingo boa semana a todos meu amigo Roberto vamos lá Roberto Roberto Zeman boa noite pessoal boa noite Beto um abraço boa noite boa noite boa noite a todos os colegas é sempre uma honra muito grande muita uma felicidade imensa poder participar sempre junto com vocês nesse domingo né e falar de futebol é maravilhoso pra todos nós eu quero deixar aqui meu boa noite especial ao meu amigo mais uma vez meu amigo uruguai lá o Miguel Silva que amanhã estarei sendo entrevistado pela rádio dele lá de Montevidéu no Uruguai né e também quero deixar aqui meu boa noite e meu agradecimento por toda a confiança por toda a credibilidade que a presidente de Bambas da Orgia a Fátima tá nos proporcionando né a mim e o meu diretor o Claudio Sadol né e assumirmos a Harmonia Geral de Bambas da Orgia renovarmos né porque o carnaval passado a gente já atuou né então muito obrigado pela pela força uma boa noite a todas as famílias e uma ótima semana a todos também como é o nome da presidente Roberto presidente a a Fátima Bonfim Fátima Bonfim quero avisar quero avisar a Fátima Bonfim que estarei entrando em contato lá com a Imperadores do Samba pra gente ver se é possível aí fazer uma proposta e ela vai ter que fazer força pra segurar o Roberto aí Oxi Colômbia Colômbia quase fez o gol parabéns Roberto pela pela renovação do contrato e e nos diz aí a rádio do do parceiro lá do Uruguai como é o nome da rádio e o e o e como nós podemos acessá-la isso amanhã mesmo eu já coloco ali no grupo assim terminar o programa eu já coloco o flyerzinho da da perfeito então tá vamos lá pro recado do seu Francisco Pontor vai Valério doutor Valério não é verdade o senhor afirmar que Enzo não teve oportunidades não no time principal não teve colocaram como meia centroavante cabeça diária deu alguma coisa eu sempre dizendo que era ruim e o senhor dizendo que seria craque no que deu boa noite obrigado pela oportunidade em Té ah o senhor não não tá falando a verdade porque eu nunca disse que o Enzo seria craque até porque craque eu não projeto ou o cara é craque ou não é e hoje no futebol brasileiro não tem nenhum craque tá não tem nenhum craque pra mim no futebol brasileiro porque a minha prateleira de craque ela é bem elevada eu jamais diria que o Enzo seria craque tá bom Valério já dá o teu boa noite nem o Fernandão nem o Fernandão nem o Fernandão foi craque pra mim tá então só pra o senhor ter uma ideia Valério antes de dar o teu boa noite deixa eu só fazer uma correção aqui rapidamente é que eu tô tratando aqui com a Fátima Bonfim da programação né e Fátima Bonfim é Fátima Sampaio a presidente de Bamba da Orgia tá Fátima Sampaio tá mas mesmo assim ela não vai liberar o meu contrato não Valério bom se a cláusula recisória não for muito alta não sei não hein vamos lá Valério teu boa noite boa noite um bom final de domingo a todos e espero aí né que vocês façam uma festa surpresa no sábado que vem pra mim estou aguardando aí eu tô eu tô tô disponível pra festa surpresa tá preparem aí eu vou fazer de conta vou fazer de conta que não sei de nada pode fazer aí eu vou me fazer de bobo Alex nós temos duas visitas duas visitas essa semana hein o Léo duas visitas no início do programa ele falando que da data do aniversário do Norte que era pra falar do dele que eles nasceram no mesmo dia os dois ele queria que falasse o dele mas eu fiquei quieto mas ele se entregou então nós temos festa nós temos festa lá com o doutor Roberto e festa com o doutor Valério então sábado vamos pra querença sábado antes antes tem o Roberto lá festa surpresa vocês vão vocês vão me me chamar pra ir em algum lugar aí não vai ser aqui em casa surpresa pra ti vai ser nós chegarmos chegar de repente lá Luiz Wagner caiu fora ora eu queria o boa noite dele é não mas eu vou fazer uma surpresa pro Teterola eu acho lá pro Edson eu acho tu vai sumir tu vai sumir no sábado valeu gente um abraço boa semana então tá Luiz Wagner o teu boa noite meu amigo ótima noite meus amigos lutando contra tudo e contra todos neste domingo chuvoso internet cai toda hora é internet brasileira mas estamos juntos estamos juntos você sabe que as vezes aqui no sistema sempre cai né é brincadeira aqui no estúdio aqui no estúdio cai toda hora eu não consigo fazer a transmissão direito sabe não consigo por causa da internet tá aí o da nova via mão web né falando pra nós isso aí eu falo a verdade eu falo a verdade sem mentir já disseram o poder ou Luiz Wagner bota bota a mensagem aí do do Beto Zeiman o Valério vê se tu consegue recuperar aí ali ó não eu não sou a outra diferença eu não sei eu não eu bigode tu não tá tu não tá de manta aí não tá de cachecol não 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 Luiz Wagner que quem esteve de aniversário essa semana e não nos falou nada também né aliás eu eu fiz aniversário né e com uma foto especial eu fiz uma foto especial olha só pica pau verdadeiro e não é falsificado verdadeiro e não é falsificado tu é o pica pau falsificado é isso verdadeiro verdadeiro ah esse que é o falsificado tá falsificado tá da Globo o verdadeiro tá aqui com vocês perfeito e sabe o que esse ano eu fiz 49 eu vou fazer 50 ah tu tá velho olha aí tá velho nem eu vou rir assim não tá gente gente a Colômbia aqui tá dado um sufoco na Argentina vamos lá olhar esse jogo aí futebol por futebol eu gostei mais do futebol da Colômbia do que da Argentina eu também James Rodrigues é um desses hein torço pro Borré entrar e fazer um gol criar confiança pra se apresentar vir campeão né é e com o gol dele pra vir com confiança pra cá né perfeito gente muito obrigado por todos um grande abraço obrigado Celso Broda a Rede Latina Sat a Rádio Nova Via Mão Web e a todos os nossos ouvintes principalmente a gente tem uma gama enorme de ouvintes alguns participam conosco mas tem muita gente que que a gente nem sabe aliás eu uma vez lá Valério na na quando nós fazíamos o programa lá na na Estância Grande eu tô fazendo um programa sábado de manhã um programa Galdério que eu fazia e chegou um casal lá de Caxias do Sul visitar o pai eles escutavam o nosso papo de boteco lá em Caxias do Sul imagina a gente jamais ia imaginar né escutavam todo domingo olha que coisa boa e acompanham né pela web então tá gente um grande abraço a todos um beijo no coração e vamos lá vamos esperar o Broda encerrar vou dar uma ligada pra ele aqui eu mandei mensagem eu vi eu vi que tu mandou mensagem mas ele deve tá olhando o jogo eu vou dar uma ligada pra ele aqui enquanto vocês conversam aí o final do programa é eu vou dar uma ligada e eu vou dar uma ligada eu vou dar uma ligada